Rádio Jaraguá, ZYV 329, FM 101.3 MHz, Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Rádio Jaraguá, essa é a minha rádio, Jaraguá. Agora na Jaraguá, Arena dos Esportes, com Joy Júnior. Henrique Porto, Manu Busato, boa noite meus queridos. Ah, boa noite, boa noite. Boa noite, Manu, ouvintes. Nós estamos olhando para o céu agora, abaixa aqui um pouquinho. O pai está ajustando ali, para quem não está, quem está ouvindo no rádio, ele está ajustando ali o Instagram. Também tem transmissão no Instagram, no arroba Arena dos Esportes. Então quem quer ver os nossos lindos, rostinhos, só que não, né? É só conectar ali o Instagram e se assustar um pouquinho. Grande pedida. Henrique Porto, Manu Busato, temos muitas notícias para falarmos hoje, né? Afinal de contas, é a segunda-feira, 7 de novembro, dia do radialista. Pois é. Pois é. Você é radialista, nós estamos radialistas. Nós estamos. Como é que eu falei aquele dia do jogo? Estamos radiando. Estamos radiando. Radiantes, radiantes. Boa, então se estamos radiantes, nada melhor do que a gente destacar o que vem por aí. O que nós vamos ter hoje no Arena dos Esportes? Vamos receber visitas. Tem o pessoal aqui conhecido como Mutley, as Mutleys. E também teremos o Guilherme Bochard Mutley, que adoram medalhas. Ah, sim, sim. O negócio deles é medalha. Agora que eu entendi. É uma pedra fombu, né? Demorou para cá, ficha. Que stand-up, como a gente não faz. Deixa eu mandar um abraço para o Guilherme Turek, que é nosso ouvinte número um. E também está com o Tobata Comedy aí fazendo e acontecendo, hein? Ah, e tem bastante calendário. Está cheio no Tobata lá. Aqui também, quem quiser acompanhar a gente nessas duas horas aí vai se divertir bastante. Aham. Trazer informação com um pouco de diversão, porque é segunda-feira, a semana está começando. É. Vamos começar de forma leve. Bem leve mesmo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, ó, o Ivanildo conquistou medalhosa lá no Master, no Brasileiro Master. Nós vamos falar também sobre o Vasco, que voltou a Série A do Campeonato Brasileiro em dois mil e vinte e três, Vasco, na Série A. Minha sogra está feliz, Dona Lídia lá em Massaranduba. Quem está feliz também é aquele nosso... Ai, o nosso ouvinte que está sempre no Facebook, o Leomar. Leomar? Leomar é vascaíno? Eu acho que é o Leomar que está sempre aqui, que fala assim, ó, o Vasco vai subir para a Série A. Que o Vasco não seja um golfinho, né? Suba, faça uma graça e volta em fundo do mar. Nós vamos falar também do bicampeonato das Américas das Meninas do Figueirense. Veio para o Brasil, ou melhor, veio para Santa Catarina, gente. Parabéns para as meninas. Aí o Degarde mandando aqui um boa noite para a gente. Parabéns a todos aí pelo dia do Radialista. Nossa, muito obrigado. Ah, não, é o Ingomar. Ah, o Ingomar. Acabou de falar aqui, ó, não esqueça de falar do Vasco. Ah, então eu chamo. Boa, Ingomar. Vamos que vamos. Que mais? As meninas que você falou, né, Manu? Campeãs mundiais. Bicampeãs das Américas. Caramba, cara. E nós vamos falar também, vamos destacar bastante sobre... Tem a questão do futebol, né, o Varziano. Varziano, não. Primeira e segunda divisão, que teve final aí, final de semana, primeiro jogo. Primeira e segunda divisão, né, Henrique. Bastante equilíbrio nos jogos. Jogo de ida, né? Isso, jogo de ida. Agora a volta vai ser desmembrado, né? Uma semana de fim da segunda divisão e na outra a primeira. Sensacional. Vamos falar do que mais, Manu? Teve também o futsal, né? A primeira partida das finais da Liga... Da Liga. Que deu Corinthians. Tem Catarina. De virada ainda, hein, gente? Nossa, 6x2 o Canabarro tá mandando alô pra nós. O Catarinense. O Jaraguá empatou com o Tubarão. E o William foi eleito o melhor ala da Liga Futsal. Da Liga Nacional. Que legal, né? E teremos um clássico aí na quarta-feira. Joinville, Jack Crona e Jaraguá Futsal. Pra fechar essa fase de classificatória, hein? Jogos abertos. É, JASC, Rio do Sul, né? JASC. Machado tranquilo na primeira fase, mas depois vai afunilando, né? Passam dois. E aí depois é... Bumenau, Joinville, Concordia. Aí o bicho começa a pegar. Tubarão, né? Primeira fase é tranquila, mas depois o bicho pega. Não, esse mês, assim, tá cheio de eventos, né? Tu viu que vai ter também jiu-jitsu lá em Balneário Camboriú, combate técnico. Olha aí. Tá demais. Esse ano tá meado. O negócio tá ficando bacana, hein? Ó, quem tá mandando alô pra gente, o Wilson Marcos, já tá aqui. Boa noite aí, trio fantástico. Nossa, muito obrigado. Uma notícia legal chegando também do handebol. Uma notícia que a gente não fala muito aqui, né? Mas o handebol conquistou o título da Liga SC Sub-16 no feminino. Pois é, tá aqui o TB na foto, né? A gente tá vendo aqui a notícia. Então, eu vou tentar trazer o TB aí pra conversar um pouquinho sobre o handebol feminino aí algum dia de noite aí, numa segunda-feira. Tá fechado. E outro ponto que vale a pena a gente esclarecer, alguns times já estão sacramentados na Série B do ano que vem, se o Vasco tá subindo. Já tem três que estão... É um elevador, né? Descendo e, ao mesmo tempo, nós vamos ter, além das equipes que estão se classificando aí pra Libertadores logo de cara... Ah, teve convocação pra Copa hoje também, né? Convocação do técnico Tite, 26 convocados. Tem gente aí que ficou meio... Diga, Manu. O meu... É, Everton Ribeiro e Pedroca. Eu vou dizer, cara, véio por véio, eu levo o Felipe Luiz. Como assim? Ah, mas... Véio por véio, eu levo o Felipe Luiz, não levo esse... Teve, teve o Felipe Luiz renovando o contrato com o Flamengo. Então... É, em relação ao Daniel Óbvio, eu também falaria. Se tu quer ter um veterano de eleito, que seja bom de eleito, bom jogador, que vai ajudar, leva o Felipe Luiz. Eu levaria o Felipe Luiz, é. Não, eu não levaria, não. Pra jogar, não. Não? Não. O Tite, ele é muito determinado em algumas situações e... E se a gente for observar toda a carreira dele, ela é fadada pelo respaldo e ele é uma pessoa justa. Ah, sim. No último, agora, ele levou o Fagner do lateral direito. Então, é. Tanto que era o melhor lateral direito do Brasil. Você teria que levasse quem? Não, só tô falando. Quem que se levaria se não fosse o Fagner? Não, só tô comentando. Não, eu tô falando. Quem que você levaria? Ah, faz tempo já, não vou lembrar. Mas hoje, hoje eu não levaria o Daniel Óbvio. Eu não levaria. Não, mas você precisa de uma pessoa mais experiente. Mas não precisa estar no elenco de jogadores. Tu perde uma troca, um jogador com relação a esse. Então, não é dele pra compor o grupo. É aquela história. Pra tocar o pandeirinho no ônibus. Não vai agradar todo mundo. Não, ó, o Matheus Cunha. O Matheus Cunha também ficou, lamentou de ter ficado de fora da lista. Mas é, só pode levar 26, né? Não tem como, não tem jeito. Beleza, né? Ele que... Você vai deixar de torcer pra ele? Só porque ele levou o Fagner em 2018? Não estou isso que eu tô dizendo, mas assim, não. E o Fagner fez um tremendo de um jogo, perfeito, no jogo que ele entrou? Assim, ó, eu acho que ele tem que conviver com os dilemas dele, né? Na entrevista até perguntaram pra ele com relação à convocação do Daniel Alves. Daí a pessoa que fez a pergunta falou, né? A questão do... Fizeram uma enquete no Twitter. Muita gente era contra e tal. Ele falou, olha, eu não posso me condicionar ao que o Twitter diz. Eu tenho que me condicionar às minhas convicções. E nesse ponto ele acredita que vai ser uma boa levar o cara. Então, vamos confiar. É, porque aquela história, gente, o... Os... As modalidades de rendimento passional é só torcida, gente. É isso aí. Só que... Treinador, comissão técnica é racional pra caramba. Só que eu tô emitindo a minha opinião aqui. A opinião do Henrique Porto. Isso. Que não vale nada, mas eu diria. Mas tu viu que o Pedro já até... O Pedro até foi preso hoje, né? Quem? O Pedro. O Pedro foi preso. Pronto. O que que eu pergunto agora? Qual que é a piada? Aproveitou a convocação e pediu a mulher em casamento. Ele pediu? Pediu, pediu. Ah, então ele foi preso, Manu. Eu acho que ele fez a aposta com a mulher, que se um dia ele fosse pra Copa, ele casava e ele fez a aposta hoje. Não, ele disse que era pra ela nunca esquecer desse momento. Daí ele foi lá e pediu ela em casamento. Por isso que eu falei, era mais fácil ter ficado preso. Tava solto daqui a três anos. No final do mês, tava liberado. Meu Deus do céu, que isso. Acorda, Pedrinho. Paulo, eu tô brincando. Firmino de fora, Gabigol de fora, quem mais ficou de fora? O Firmino não tá lá em boa fase. O Gabigol tem aquela história que ele já jogou na Europa, não se firmou, aqui no Brasil ele faz muito gol. Então tem aquela história com relação ao Gabigol, né? Aqui no Brasil ele domina, né? Aqui nós estamos só levantando fumaça, gente. Depois nós vamos falar. Sim, a gente tá comentando, conjecturando. Se alguém quiser comentar aí, a gente vai comentando. E eu levaria o Fagner, cara. Depois eu vou até mandar a fala aqui. Bota o hashtag Fagner. Se não jogar, ele pode cantar, né, Pedrinho? Era ser um peixe. Ah, meu senhor. Não é esse não? Não é esse não, tio. Pô, mas eu não acho que o Gabigol vai fazer muita falta. Desculpa, não é por mal. Eu sei que eu sou flamenguista, mas eu acho que ali... Olha lá o Leomar, ó. É, faltou o Nenê na convocada. Falei que o Leomar era do Vasco da Gama ali, ó. O Nenê é lá de Jundiaí, gente boa. Eu acho que o Nenê tinha que estar convocado. Isso. Pega extrato de tomate lá, o elefante, e vai fazer macarronada. Não, mas assim, é bom, é bom, é bom dessa misturada. Eu gostei, eu gostei dos nomes que ele... Cara, eu levaria o William Bolt também, que foi o... Tá na seleção, né? Sim, sim, sim. Poderia sair do lugar Daniel Alves, né? Joga ali o ala do futsal e a lateral do campo, né? Vai. Discutam sobre isso que eu preciso subir o negócio. Ai, tá ali na outra, cara. Tá. O que que ele... Oi, tudo bom, Henrique? Tudo bem, galera? A gente tá falando da convocação, é que eu queria aproveitar esse ensejo. O Silvius tá nervoso, ele quer saber das convidadas, olha. Cadê as meninas? Calma, Silvius, já tá chegando, já tá chegando, Silvius. Mas só pros flamenguistas não ficarem chateados, eu sou flamenguista, gente, mas eu acho que o não... Ali o Pedro foi uma boa escolha dele, o Everton Ribeiro eu acho que joga muito também, eu acho que o Gabigol dá pra dar uma esperadinha daqui a um tempinho, quem sabe? Eu teria levado o Joca. Quem? Soares, morreu, por isso que não levou. É, não. É. Richarlison. Fazer crônicas lá. Qual Richarlison? Não, o Richarlison machucou. É, o Joe Junior... Do Pombo, do Pombo. Do Pombo, do Pombo. Não, o outro Richarlison. Ah, não, o Richarlison parou. Não, mas o do Pombo machucou, o Felipe Coutinho machucou. Mas o Richarlison Pombo vai, né? Foi convocado. É, mas tá ainda naquela fase de recuperação. É, tá manco. Eu acho que deveria pegar a Vampeta ou a turma das antigamente pra ver se... Ai! Ai, que susto. Um pequeno acidente com a nossa transmissão aqui no Instagram, mas tá tudo certo. Cara, e eu gritei... A transmissão literalmente ela caiu, mas ela caiu da janela pro chão, né? Mas faz parte do brincadeira. E eu... Quem tá ouvindo no rádio não tá entendendo nada, mas quem tá na live viu que o negócio rodou no rádio. Quem tá ao vivo ali, que tá escutando na rádio, ouviu só o grito da Manuela com a cabeça. Mas enfim, a sensação brasileira é sempre um assunto polêmico, sempre foi, sempre vai ser. Sempre vai ter aquele que achava que deveria convocar A e convocar B, aquele que foi injustiçado, enfim, né? Eu levaria o Fagner. Eu brinco, até brinquei hoje na tarde no grupo do WhatsApp ali, que o Jovem vai lembrar dessa história, porque ele é mais idoso como eu, né? Que o Gabigol é o novo... O novo é você, cara! O Gabigol é o novo Serginho Chulapa, né? Porque teve uma Copa lá que o Teleno levou o Serginho, que era o centroavão e tava detonando aqui no Brasil, né? O Brasil perdeu a Copa e muita gente questiona por que ele não levou o Serginho. O Gabigol vai ser a mesma coisa, se o Brasil ganhar, ninguém vai questionar, mas se o Brasil perder, ah, por que ele não levou o Gabigol e tudo mais, né? Lembra aquela Copa que não levaram o Romário? Aham. 90 na Itália? É? Ó, falaram aqui, ó, falaram do Vampeta, a casa caiu. Meu Deus do céu, cara. Ah, mas eu queria achar um negocinho aqui, ó, eu levaria o Joe Juno, Wilson Marcos. Ô, Wilson, é meu querido. É, nunca te viu, o dia que tu vê ele jogar, se eu ouvi, tu vai rever muito da sua linha de pensamento, né? Cara, pega ali o timeline de hoje e ouve o que o Xoxo falou de mim, tá? Xoxo veio hoje? Teve no timeline. O Xoxo é suspeito falar de ti. Tá, deixa eu perguntar uma coisa pra ambos, então. Se vocês fossem o técnico da seleção, quem vocês levariam que não tá na lista? Ai, meu Deus. Ai, tu me quebra. Não, daqui a pouquinho nós vamos ver sobre isso. É, vamos pensar um pouquinho melhor, né? Daqui a pouquinho nós vamos ver sobre isso. Eu levaria o macarrão que tá passando ali. É algo pra, não, o macarrão, né? Tá no salve ali. Ô, turma, o negócio é o seguinte, o negócio é o seguinte, nós vamos abrindo aqui o Arena dos Esportes, edição de número 066, né? Que tem o oferecimento de ANAP Correias, né? ANAP é uma empresa especializada no fornecimento de correias, de polias, então o pessoal não precisa sair por aí à procura da correia não, né, Henrique? Não, não, é a solução pra transmissão industrial, né, é sistema de transmissão industrial com as melhores marcas do mundo e, assim, quem tiver precisando de correio polia, faz agora mesmo, manda lá um WhatsApp ali pro pessoal ali da ANAP, né, que amanhã de manhã cedinho, quando eles entrarem, eles abriu o expediente e já vão responder pra vocês. Olha que coisa boa, então, ó, 3371-0303, é o Clóvis e toda a equipe da ANAP, respeito e a responsabilidade em atender bem cada cliente. Bora! Arena dos Esportes, a alegria vai começar! Chitzen Fest, 2022, de 10 a 20 de novembro, a maior festa de atiradores do Brasil, é na Rádio Jaraguá. Oferecimento, Posto Mime, Alto Elite Multimarcas, Top Sam, Roga, Bote Cascarol, Unimed, CDM, Belly's Food Service, Genete Telecom, Rancho Bom Supermercados, Outlet Home Decor, Unisaciesc, Alenice Store, Ativa Motos Yamaha, e Shopping Germânia. Chitzen Fest, 2022, é na Rádio Jaraguá. No Posto Marechal, a troca de óleo tem toda a segurança praticada nas concessionárias, respeitando as especificações das montadoras. É serviço completo, usando os filtros necessários para um bom funcionamento do seu veículo. Agende a sua e pague em três vezes no cartão de crédito ou no débito, dinheiro ou pix. A Vista com 5% de desconto. Posto Marechal, atendendo de segunda a sábado, das 6 da manhã até as 10 da noite, na Marechal 961. Preço baixo pra valer, rancho bom é pra você, bandeira azul tu vai achar, batatas pra economizar, preste muita atenção, sem liga na bandeira azul. Super ofertas da Terça Verde. Batata escovado quilo, R$ 4,97. Pêssego amarelo quilo, R$ 3,99. Salsinha maço, R$ 0,99. Periportado quilo, R$ 6,97. Cenouro quilo, R$ 1,97. É no rancho bom, tudo de bom para o seu dia. Logo cedo, você fica sabendo de tudo. Diário da Jaraguá. De segunda a sexta, a partir das 6 e meia da manhã. E aos sábados, a partir das 7. Informação com credibilidade. E ponto final. Chega chegando aqui. Ah, peraí que o seu viz tá falando que elas não estão enquadradas no Instagram, né, Diogo? No Insta, mas calma. Acabou de chegar, nós nem apresentamos aí, né, Wilson? Calma, seu vizinho. Ele não quer ver a gente. Ele já vê toda semana, ele quer ver elas, né? Mas é. Ô, bagunça, gente. Uou! A microfonia rolando forte aí. Hoje nós estamos no clima aqui. Eu não sei se você pode, eu sei se você vai jogar. Pronto? Aqui nós estamos de boa. É que eu ia só aproveitar, antes da gente apresentar as nossas convidadas, as primeiras da noite aqui. Deixa eu só... É que é a convocação. Deixa eu ver se já chegou aqui, ó. Que eu queria mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos ver aqui se vai dar. Aí, ó. Mano, pra você é um recado. Melhora, porque quem vai no teu lugar é Fábio Santos, Corinthians. Zagueiros. Gil, Corinthians. Raul Gustavo, Corinthians. Balbuena. Ei, Tite. O quê? Ele é paraguaio. Mas ele é do Corinthians? Sim. Balbuena, Corinthians. Não interessa. Meio campistas. Duqueiroz, Corinthians. Renato Augusto. Joga muito. Corinthians. Michael. Machucado. Machucado? Sim. Mas tá no Corinthians ainda? Tá. Michael, Corinthians. Não discorda de mim, cara. Atacantes. Jesus. Esse tá no Arsenal. Não, não. É que eu tô impressionado com tanto atacante, Balbuena. Roger Guedes, Corinthians. Esse aqui tá voando. Gustavo Mosquito, Corinthians. Esse aqui tá voando. Tite, você não se confundiu com a lista de relacionados do Corinthians para as duas próximas partidas contra o Bragantino Internacional? É verdade, peraí. Agora é da seleção brasileira. Cássio, Corinthians. É o Rudy Landucci, cara, que fez a interpretação dele do Tite. É muito igual, cara. Mas enfim, né? Foi só uma brincadeira, viu, gente? Claro. Foi só uma brincadeira. Até porque não tem tanta qualidade assim no Corinthians, né? Onde é que tá o São Paulo? Tá lá. Lá onde? Lá. Lá no pré-sal, lá embaixo. Lá no pré-sal. Ah, Jesus. Vamos lá, viu? Não, vamos, vamos, vamos. Aliás, eu tava tão feliz. 45 minutos no sábado. Depois, em 15 minutos, virou o inferno. É, tem o segundo tempo, né? Tem. Tem o segundo tempo. É que nem eu no jogo contra o Corinthians. É que nem... Pode falar no microfone, né? Ah, tá. É que eu tô dividindo contigo. Ô, mas é que nem eu no jogo contra o Corinthians. Os primeiros 40 tava massa. Foi pro segundo tempo, lascou meio mundo. A sorte é o pé do vital. Entrevista. Vamos lá. Agora presente as nossas feras do voleibol feminino de Jaraguá do Sul, Santa Catarina e All Around the Wall. Na verdade, a Tati é de Guaramiri, né? Mas ela mora bem na divisa ali, né? É lá da porte ali, né? Não, mas tamo aqui, cara. Santa Catarina é bom mundo. Aqui é... O Vale do Itapocu é nosso, né? Então, vamos lá. Boa noite. Boa noite, Tati. Boa noite, Karina. Boa noite. Obrigado pelo espaço aí. Boa noite. Obrigado pelo convite. Sensacional. E Henrique, por favor, enalteça as nossas convidadas. Não, falar um pouquinho. Tem lastro, hein, cara? É, falar um pouquinho do vôlei feminino que tá num momento espetacular em Jaraguá. A Tati foi percursora, né? Não foi da primeira geração, mas tava ali numa geração muito boa do vôlei de Jaraguá. Tinha lá a Morango, o Jorgete, esse pessoal todo ali, tu chegou a conviver com elas, né? Algumas fizeram carreira até internacional. Então, hoje, tu tá à frente de uma outra geração espetacular do vôlei feminino, junto com a Karina, que é uma geração aí que tá ganhando títulos pro vôlei feminino sub-19, agora vai pro JASC também. Então, vamos enaltecer esse momento tão importante, né? Porque o trabalho existe ao mesmo tempo que existe com o masculino ali, com o projeto do Evoluir, mas o feminino demorou um pouquinho mais pra desabrochar. E desde que tu chegou, Karina, a coisa, junto com a Tati, a coisa começou realmente a acontecer. Então, é legal esse momento, por isso que a gente trouxe vocês falar um pouquinho sobre esse ganho que deu o vôlei feminino ali, que tá chegando agora nas cabeças. Atuals campeãs dos joguinhos, né? Bi, né? E do... E do... E do... E do... E do... E do... E do sub-19, desculpa aí que... São aqui as feras que comandam a seleção de Santa Catarina, só. E quando que deu essa mudança de chave no vôlei feminino? Como eu falei, né? O projeto começou junto com o masculino lá atrás, mas ele nunca alcançou os mesmos resultados no feminino e agora o time começou realmente a ir. Então, quando que teve essa mudança de chave no feminino? É, eu acho que isso aconteceu a partir do momento que a gente conseguiu trazer mais uma profissional pra trabalhar comigo no vôlei feminino, né? Porque até então eu já fui atleta nesse município, depois me tornei treinadora e fazia sempre um trabalho muito sozinha, então a gente tinha que fazer desde iniciante até equipe de joguinhos, o que a gente não consegue dar então aquela qualidade no treinamento. E por muitos anos, Henrique, a gente vinha procurando um profissional pra trabalhar comigo no vôlei feminino e casou ali que em 2017 a Karina tava querendo mudar de áreas e numa conversa com ela, eu fiz a proposta dela vir conhecer o Jaraguá, no momento que a prefeitura tava mudando a forma de contratação, né? Tá virando a bolsa. Tá virando bolsa técnica, então foi uma forma mais fácil também de conseguir trazer ela. Naquele momento eu tive uma conversa com ela, né? Esboçando que a gente tinha realmente um interesse muito grande em ter uma profissional como ela aqui no município pra alavancar também o vôlei feminino. E isso em 2017 aconteceu e acho que foi o pontapé, assim, forte mesmo que a gente conseguiu trazer ela com o conhecimento que ela tem, com o currículo que ela tem, ela veio dar essa qualidade pro trabalho do vôlei feminino. Até pra quem não conhece, né? A gente que vive mais meio de esporte a gente já sabe, né? Mas acho que a Karina é legal se apresentar porque tu tem toda uma história em outra cidade, né? Todo um trabalho feito lá e que agora em Jaraguá tu tá dando um passo a mais, né? Na verdade, 26 anos que eu trabalho no estado, né? Tive a oportunidade de sair, mas não pra trabalhar fora, só a nível de seleções, né? Trabalhei em Brusque, Nova Trento, Joaçaba, né? Meninas que passaram por mim, como Rosa Maria, Natália, que estão na seleção brasileira hoje, principal. Então, foi um trabalho de base que eu vim fazendo, assim, todos, desde quando me formei. Então, eu sempre trabalhei dentro do estado. E hoje eu falo que uma das cidades que eu mais gosto e mais tenho carinho realmente foi Jaraguá do Sul, que é um... o pessoal respira, né? É esporte. É uma gestão, assim, voltada pra isso. E eu falei pra Tati que a gente só tem a crescer. Foi um projeto que começou, né? Que nem você falou, tinha bastante nome, assim, uma tradição maior no masculino. Mas a gente via qualidade técnica, a gente via potencial na cidade, né? A gente via que isso aí, todo mundo abraça a causa e vem pra treinar, vem pra ser melhor. Então, a gente precisava só lapidar isso aí, né? Organizar, estruturar um pouquinho mais. E eu sempre trabalhei com as categorias maiores, inclusive com seleção catarinense. E hoje, né? Estou fazendo parte agora da seleção brasileira sub-21, né? De auxiliar técnica. Olha aí, carna. Isso aí é uma história no vôleibol, né? A pioneira, eu e mais uma outra professora na sub-19 e eu na sub-21. As primeiras mulheres a integrar, né? A Comissão Técnica da Seleção Brasileira. E isso, pra nós, é maravilhoso, né? Foram quatro meses que eu passei lá. Então, foi uma experiência maravilhosa. Isso é, em Saquarema, né? Isso. Foram quatro meses em Saquarema pra gente poder disputar o Sul-Americano, que foi no Peru. Aí, agora, a gente ganhou a vaga pro ano que vem, que daí vai ser pro Mundial. Não tem a sede ainda, mas a gente teria mais um período de quatro meses no outro ano, né? Que são dois anos, um de Sul-Americano, um de Mundial. Então, eu acho que isso aí só teve a acrescentar, né? Pro Estado, pro município, pra todos nós. Pra cidade também. A gente trouxe inovações pras meninas. A gente trouxe, mesmo assim, a Tati conseguindo ficar esses meses sem eu estar presente. Ela conseguiu, conquistou a Olesc nisso tudo. Porque o nosso trabalho já tá, né? Massificado. A gente já tem umas pessoas ajudando por trás. Temos a associação, a ADV. Principalmente a CECEL, né? Que é o nosso carro-chefe. Então, eu acho que isso aí fez com que a gente conseguisse essa estrutura e conseguisse essas meninas entendendo que o processo agora é esse, né? A gente sempre fala, às vezes ganhar é fácil, mas se manter ganhando é mais difícil. Então, é isso que é a nossa tendência, é continuar, assim, com esse projeto, com essa estrutura. Tem um outro aspecto também, que talvez em outras cidades que tu trabalhou, não tinha esse projeto de base igual até aqui, né? Aqui a gente tem muitas escolinhas sendo desenvolvidas, né? Muitas escolas têm... Enfim, jogador de base tem arrodo, né? Que nem tu falou, é encontrar o diamante bruto ali e lapidar. Então, acho que essa é a diferença do trabalho em Jaraguá também e em outras cidades. Aqui tu tem o de buscar matéria-prima, de buscar jogadores. É isso mesmo ou eu tô errado no meu ponto de vista? Não, isso na verdade é que nem a gente tem agora a equipe que a gente foi campeã de sub-19, a gente tem três meninas de fora. Então, a gente consegue, a gente sabe que vai afunilando, né? As equipes quando vão para um infanto, para um sub-19, para um adulto, já não são todas as meninas que podem ser da cidade. Mas a base todinha é nossa. Hoje a equipe da Ulesc é toda daqui. Então, a gente vê o quanto é importante, além do colégio, esse projeto que a gente tem do Evoluir, né? Que é onde a gente faz aquela demanda, a gente faz aquelas competições. Inclusive, um mês atrás a gente estava lá acompanhando, né? Que inaugurou ali, ainda não inaugurou, né? Mas o ginásio novo da arena já estamos usando. Já estamos usando, mas foi inaugurado. Aí a gente conseguia acompanhar, a gente já consegue lapidar as meninas e dizer, ó, vamos lá, tem interesse aonde que mora, o lugar mais perto para treinar. Então, esse envolvimento e essa parceria com os colégios, né? Com esses núcleos que a gente chama de polos, isso é muito importante para a gente ter qualidade, né? E quanto mais quantidade, para tirar qualidade. Então, é o que a gente fala, a gente quer tentar fazer sempre equipe caseira, né? Que isso fica mais barato e valoriza também, né? Então, a gente tem potencial, é só uma questão de estruturar. E uma coisa que a gente sempre comenta aqui, vem destacando, que é a importância realmente de você ter a base. Ah, vamos montar um time para ganhar um campeonato. Isso é uma coisa, depois cada um vai para um canto e volta. Mas a partir do momento que você começa a trabalhar a questão da base, para a evolução, as atletas começam a ter em quem se espelhar e automaticamente as categorias menores ou as crianças começam também a observar. Poxa, eu quero ser igual ao Tati, quero ser igual à Karina, quero jogar e tal. Na própria cidade, no município, acho que tem dado esse suporte legal, né? Sim, hoje a gente tem um trabalho de base muito forte, né? E a nossa busca agora é para a gente tentar fazer com que essas meninas que se destaquem também fiquem em Jaraguá. Então, a gente já tem jogado jogos abertos há alguns anos, né? Não é o nosso carro-chefe, mas é para a gente poder motivar as meninas a ficarem aqui. Hoje a gente tem duas meninas que estão na seleção brasileira, que é a Vitória e a Luana, né? Foram vice-campeãs sul-americanos também pela seleção brasileira. E o que a gente deseja é fazer com que esse projeto se fortaleça, que a gente possa... Ano que vem a gente está ensaindo ter uma equipe adulta para, de repente, jogar uma Liga C. Ah, legal, hein? Desde 2007, Jaraguá, que foi o Dr. Henrique, né? Que faleceu esse ano, que foi o que mandou aquela equipe. É, então a gente manter essa base forte que a gente tem, que é a geração 2006, 2005. Quem sabe agregar uma ou duas adultas para a gente já iniciar uma Liga C ano que vem, com o objetivo de fortalecer mesmo a base, que essas meninas possam ficar mais tempo na nossa cidade. A gente descobre elas e elas não vão embora tão cedo para São Paulo, na hora de a gente poder ficar com elas um pouquinho mais de tempo. Mas hoje a gente perde para São Paulo o grande centro. São Paulo e região não perde, por exemplo, para uma Joinville da Vida, um Brusque, que é um centro... A gente perde realmente para centros maiores, é isso? Centros maiores hoje. São Paulo, principalmente, muito atrás das nossas atletas, né? É, tem muitas atletas aqui da nossa região que estão por lá, né? Tem, hoje a gente tem a Japa, que está no Santos, tem a Maria, que está no SESI, tem umas meninas que estão fora. Essa é a pegada da vez, né? E o que é bacana também é o vôlei feminino, ele está vindo numa crescente, um destaque maior, né? Comparar, se a gente pegar a última edição da Superliga, pô, foi fantástico, né? É, a gente tem essa... E aqui no estado a gente sempre pode dizer que a gente é um polo de excelência, né? Tanto que a gente estava brincando agora, a gente foi para a Taça da Paranada e aí vem os professores todos de São Paulo, ah, aquela tua atleta, aquela tua atleta. Então a gente vê, assim, é o quanto a gente faz aqui. A gente tem muitos profissionais qualificados, a gente tem estrutura, isso que a gente depende muito mais de municípios do que clubes. Diferente de SESI, Pinheiros. Então aí tu vê, assim, que é outra estrutura, mas que quem realmente trabalha é aqui. Que nem tu falou, a gente pega lá de pequenininha, faz a correção, começa, vai, tenta fazer aquele trabalho todo minucioso, assim, que é o mais difícil que a gente diz, que é esse o nosso intuito. Não adianta a gente chegar num adulto, gastar um dinheiro, a verba toda que tu pode manter. Então eu sou uma pessoa que trabalha há 26 anos com base. Já trabalhei com adulto em Joçaba, trabalhei com Superliga ali em Brusque. Então tive essa experiência, mas eu digo assim, nunca tirar daqui para colocar ali, sabe? Então a gente queria o quê? Dar esse suporte. Ah, essas meninas vão perder. Vitória e Luana, um monte de proposta. O que elas vão fazer? Pô, vamos dar a chance de ela jogar. Já que o nosso estado joga muito mais, hoje a gente está, eu lá na seleção, consegui ver que Minas, Rio de Janeiro, tem um campeonato menor que a gente, menos equipes participantes na categoria de base. Então tu diz assim, ó, a gente está dando esse suporte para elas. Estão próximos da família, estão perto de casa. Então tudo isso aí é uma vantagem para elas. Então o que a gente vai fazer? Vai correr atrás para dar cada vez mais condições de elas jogarem. um campeonato brasileiro de clubes, o CBI, que hoje é forte. Então a gente está tentando. Aliás, com relação ao CBI, tem interesse da DV e fazer parte também da CBI? Porque a CBI, para quem não conhece, é o Comitê Brasileiro de Clubes, né? Aí você se filia lá, paga uma anuidade, e participa dos campeonatos que vão montar esses grandes clubes, como Pinheiro, César, vão estar disputando, né? Jaraguá também poderia fazer parte e vem subsidiar dessa verba, né? Sim, a gente tem um projeto já montado para apresentar agora a final do ano, para a gente também jogar o CBI ano que vem, né? Porque é um campeonato muito forte, hoje a tendência é jogar esse CBI, então a gente também já está fazendo esse projeto para poder ano que vem participar. Entra como clube postulante, uma coisa assim, tem um nome específico lá, então entra o ano como teste e depois você realmente se filia no CBI. Isso, é. É que agora eles abriram para poder fazer isolado. Antigamente a gente queria fazer junto com basquete, com vôleibol masculino, a gente queria fazer essa parceria. Ainda está em processo ainda de conversação, mas a gente quer tentar entrar o quanto antes porque esse campeonato é muito forte, né? Eu, inclusive, pela seleção brasileira, fui de olheira em dois campeonatos, sub-19 e sub-21, para avaliar as meninas, né? Uma plataforma que a gente tem lá de avaliação, de fundamentos. E aí eu fui lá e interagi, vi que é um campeonato muito bom e a gente tem nível para isso. A equipe que fez o final, a gente fez um 2x1 agora na Taça Paraná, então, opa, sabe? A gente está com essa qualidade para estar jogando. Então é só uma questão de estrutural, né? E a gente conversar. Carina, quanto tempo que é essa competição? Elas são por etapas, depende do número de equipes, né? O sub-19 foram duas etapas, mas a final. O sub-21 foi uma etapa única, sabe? Então, assim, durante um ano eles estão fazendo essas etapas. Isso é legal que mantém, é uma coisa que a gente comenta também, que o treinar é legal, mas você tem que colocar a ritmo de jogo, né? Com uma competição, porque senão você fala assim, estou treinando, estou treinando, eu não sei ainda o que nós vamos fazer, né? Ah, não, tem que ter competição, né? Então, quanto mais competição, melhor para as meninas, para a motivação delas, e até para o crescimento. Não tem como só treinar e não competir. Então, a gente é meio maluca, teve um ano em 2019, né, Carina, que a gente participou de 57 competições. Caramba! Acho que a gente ficou dois, final de semana de folga, mas eu acho que a nossa vida é essa daí. Quem escolheu ser treinador, tem uma vida mais tranquila durante a semana, mas final de semana é fazer mala e viajar. Quanto mais a gente joga, mais a gente gosta, e mais elas evoluem também. Então, eu ia perguntar para as meninas como é que é a sensação para vocês de ver aquelas sementinhas que vocês regaram e trabalharam se tornar grandes flores, ou grandes atletas, ou até mesmo nem atletas, mas assim, grandes profissionais. É, exatamente. A gente sempre fala isso, né, que a gente quer ser educadoras para a vida, né? Então, a gente quer fazer com que essas meninas tenham um futuro, seja fora ou dentro de quadra. Então, quando está dentro da quadra, melhor ainda. Nossa! Que tu tosse junto. É que nem eu tirei a foto aquela vez, Rosa Maria e Natália junto. Qual é a emoção? Digo, pô, trabalhei cinco anos com cada uma, sabe? A base toda. Então, aquela alegria delas ter esse respaldo também, de curtir, de mandar um abraço, de, sabe? Então, aquela humildade, quando tu vê elas lá em cima, de que aqueles ensinamentos, além de quadra, né? Da índole, do respeito, sabe? Dessa coisa assim. Então, a gente fica muito feliz. Que nem as meninas que a gente tem aqui. Hoje, a Japa manda mensagem, prof, aqui deu certo, tô bem, treinei legal, não sei o quê. Então, esse vínculo que a gente cria com elas, e como vocês tinham falado, também serve de espelho pras pequenas, né? Ah, se não vai ser aqui em Jaraguá, não vai ter liga, nós mesmos fizemos a questão de, ó, não tem competição aqui? Não, então, tu vai seguir carreira, tu vai aqui, a gente tem contatos, né? Hoje, a gente tem portas abertas com o próprio Zé Roberto, que o vagão é o nosso treinador da Sub-21, né? Que eu sou auxiliar. Então, eu tenho um caminho também, né? Que a gente pode estar fazendo. Então, a gente quer fazer o quê? Preparar pro futuro, né? A gente vai dar todos os suportes pra que elas consigam evoluir. Poxa, olha aí, gente. Muito bacana isso. Eu vou lá treinar. Eu vou lá treinar um vôleizinho. Eu já combinei. Ela teria altura pra o quê? Líbero? Pra poste, né? Vamos ir em Líbero, vamos ir em Líbero. Líbero. Não, é que Líbero, não. Não, pro poste, né? Líbero fica em qualquer função, mano. O Tati não fica no fundo da quadra lá, só catando as bolas pra gente. É, você vai cair as bolinhas pra nós. Eu vou ficar de ajudante da Tati. Vou te falar uma coisa, a Tati ganhou muita medalha pra minha sala no colégio lá, ela. Ah, é? Eu falei, opa, estudando justo no São Luís, ganhou muita medalha pra gente. E ela, tá? Que bom, que bom. Que bom que ela vingou, né, Henrique? É, que bom. Alguém tinha que vingar, né? Que da turma. Alguém tem altura pra fazer alguma coisa. Ó, mas assim, ó, o seu visto vem cobrando, eu tenho que ir lá fazer pelo menos uma... Eu joguei vôlei, galera, com o Arno Derete. Aí, ó. Arno. Eu joguei vôlei. Desperdido Arno. Não que eu era atleta, mas eu joguei. Eu joguei, eu ganhei. A nossa escola lá ficou em terceiro no campeonato. Ó, terceiro é terceiro. Tinha quantos times? O Henrique, não faz isso. É, mas aí, ó, o Henrique, ele tá doente, mas podia ter deixado em casa, né? Não, tinha dez times, tá? Mas assim, eu joguei vôlei também, tá? Eu joguei vôlei, mas naquela época não existia o líbero ainda, mas eu já jogava meio que na função de líbero. Só que daí chegou num ponto que todo mundo começou a crescer. Mas é um cara de pau, velho. Não, mas assim, eu joguei. Você acha que há 30 anos atrás tinha líbero? Não, não tinha, mas eu ficava no fundo da quadra porque eu defendia bem. Eu era bom no mato soldado ali, de buscar a bola, né? Não, era bom, né? Se não era o último, eu morria sempre, né? É uma coisa. E aí jogava lá no fundo da quadra. O Henrique e Jesus... Eu crio a função de líbero, entendeu? Sim. Mais ou menos isso, só que daí eu não cresci. Você criou a função de líbero também, junto com o Noé lá na época. Por isso que não tinha líbero naquela época. Não, olha, Zé... Zé Roberto chora ouvindo isso. Não, mas é o bacana. O bacana de tudo é o esporte, né? Essa energia que impera aí nesse meio, né? Tanto as amizades que são feitas através do esporte, isso é fantástico, né? E como a Manu perguntou pra você, como é que é essa questão? Pô, você vê que aquele atleta, aquele atleta que você veio trabalhando, pô, daqui a pouco cresceu, ficou adulto, tá jogando num time com uma grande expressão, aí nacional e internacional. E aquela história, né? De levar os valores juntos, né? Levar aqueles valores que ele aprendeu lá na quadra, lá pequenininho, lá no dia a dia. E aí, hoje, um atleta adulto formado, Olimpíada e tudo mais, tá levando esses valores pra quadra ainda, né? Ah, não tenha dúvida disso. Eu acho muito bonito os nossos atletas de Jaraguá. Eles têm uma... Parece um... Não é técnica, mas eles têm um jeito de tratar as pessoas, eles têm uma educação, que... E tanto que no dia do... Qual foi o joguinhos que teve agora esses dias? O... Como é que é o nome dos jogos deles? O Barreto? É o Jogos... Ah, aqui em Jaraguá? Não, foi em Blumenau. Joguinhos abertos. Joguinhos abertos. Aí foi toda... Todo o pessoal foi recebido pela prefeitura, então, tipo assim, tu vê que é uma união, né? A cidade, o esporte, tanto um quanto o outro valoriza a oportunidade, valoriza o que está recebendo. Isso eu acho muito bacana. Porque daí, vamos dizer assim, tu tem... Como a gente fala assim, tu tem gratidão pelo teu aprendizado. Isso é bacana. E Jô, tu jogou vôlei? Eu joguei dois meses, cara, mas não me encaixei, não. Não? Não, não. A minha infância foi no basquete. Pô, que massa. Ah, lá, lá. Eu tenho um vídeo. Eu tenho um vídeo lá, quando foi montada a quadra de basquete na arena, do Jô jogando basquete. Olha, tem pra dizer. A infância dele foi triste. Ele não conhece a minha história, cara. Ele tá muito engraçadinho hoje. Ele é meu amigo, mas ele não conhece a minha história. Não é pra você que eu tenho que contar. É, basqueteiro. Minha história tá escrita, mano. Boa tarde. Pega essa cabeça, mete pé, manda fé, manda essa tristeza embora. Tão parecendo que nós estamos fazendo bloqueio aqui, né? Monster block. Não, alguém levantou, o outro corta, o outro levantou, mas a gente é tudo amigo, tá? Depois que a gente sai daqui, vai cada um pra suas casas, a gente fica uma semana. Deixa eu colocar uma pergunta de intervalo, então, Jô? Por favor. Isso é verdade. Eles demoram quase uma semana pra responder um ato, esses dois. Olha aí, ó. Por isso que eu falo, a gente é amigo só quando a gente senta pra comer ali. Depois? Tá, deixa eu fazer uma pergunta, então, pra gente sair pro intervalo, que é com relação à estrutura esportiva de Jaraguá. Tu já rodou várias cidades, a Tata também já rodou, né? Daqui da cidade e região, mas já rodou também outras equipes. Como é que vocês veem a estrutura de Jaraguá hoje comparada a outras equipes de nível nacional? Aonde que a gente tá bem, aonde que a gente tem que melhorar ainda pra ser mais competitivo ainda? Bom, tá aí a dica. Já, já vão responder pra gente. Tá a Karina, tá a Tati, do vôleibol feminino de Jaraguá do Sul, da seleção brasileira e do Brasil. Seu, 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 seu! Arena dos Esportes. Rádio Jaraguá e Loja Campo e Arte apresentam Almir Sader. Ando devagar, porque já tive pressa Quinta, 24 de novembro, às 20h, no Teatro Scar, em Jaraguá do Sul. Ingressos em e-ticket center ou na Secretaria da Scar. Oferecimento Loja Campo e Arte. Urpano e Campeiro, num só lugar. Agora em novo endereço. Rua João Marcato, 179 Centro. Fone 3373-5792. Realização Mantovani Promoções. A Lunele tem uma oportunidade para você que está iniciando a sua carreira profissional e tem entre 16 a 22 anos. Venha fazer parte do programa Jovem Aprendiz 2023. Os interessados deverão fazer a inscrição online, através das redes sociais da Lunele ou em nossas portarias, até o dia 11 de novembro. Inicie sua carreira profissional em uma das melhores empresas para se trabalhar em Santa Catarina. Lunele contrata. Rádio Negócios. As melhores oportunidades da nossa região. Móveis Bricão. O melhor preço e qualidade da região. Com três lojas em Jaraguá. No Rau. Ervino Menegote, 1680. Xeneves, que próximo ao Pama. E na BR 280. Em frente ao Comprão. Watts. 999959267. Siga no Facebook. Móveis Bricão. Rádio Negócios. Azevedo Automóveis. Veículos de qualidade e procedência. Na BR 280 em Guaramirim. Watts 3373-0806. Venha negociar com quem está há mais de 30 anos no ramo de automóveis. Vem pra Azevedo. Vem que dá negócio. Você ouviu na Rádio Jaraguá. Rádio Negócios. As melhores oportunidades da nossa região. A Genete proporciona a melhor experiência em internet de fibra ótica de alta velocidade. Mil mega por apenas 99,90. Só a Genete faz. Acesse genete.com.br. No Watts 473001-0331. Seja você um ouvinte repórter da Rádio Jaraguá. Oi, pessoal da Jaraguá. Acabou de acontecer aqui no meu bairro. Envie suas dúvidas, reclamações, sugestões de pauta, fotos, áudios e vídeos de conteúdos jornalísticos para o WhatsApp. 984-650-122. Anote aí. 984-650-122. Rádio Jaraguá. Arena dos Esportes. O assunto é... O assunto é... É, põe o fone, tio. A gente já tá no ar. Desculpa aí. É os passidores, os passidores. É, tá fervendo aqui. Depois fala da Manu, né? Eita, nóis. Arena dos Esportes. Ah, que bom que todo mundo... Atletismo. E hoje eu estou sem fone. Põe o microfone ali, tio. Mas ela tá falando na hora da vinheta. Não, ele tá virando lá, né, cara? Não tô falando na hora da vinheta. Eu tô olhando. Eu presto atenção agora. Eu presto tanto é que não viu que era a vinheta. Ai, eu tô escutando. Bom dia, atletismo. Ivanildo esteve disputando o Campeonato Master, que aconteceu em São Paulo, no estado de São Paulo. Mandou bem pra caramba. Foi lá em Bragança Paulista, nesse final de semana. É da linguiça, né? Taça Brasil de Atletismo Master, né? Terra da linguiçola. E traz aí informações pra gente. Diga aí, meu querido. Bom, falando sobre a Taça Brasil Master, onde eu disputei o lancemento do dardo, né? Ainda com bastante ressalva sobre a perna. Não corri muito rápido. Até fiquei um pouco surpreso. Pude correr até um pouco melhor, né? E a perna tava um pouco melhor. Mas eu consegui fazer um bom resultado, né? Considerando a minha condição de recuperação da lesão. Foi de 36 metros e 54 centímetros. E assim eu me torno bicampeão da Taça Brasil de Atletismo Master, né? Da Cbeate. O pessoal gostou muito lá. Bateram foto, fizeram filme. Tá, e agora vamos recuperar melhor, né? Agora não tem mais competição. Até pelo menos até agosto, até maio do ano que vem, né? E agora fazer um fortalecimento maior, pra ver se eu consigo voltar a correr barreira daqui a uns dois anos, né? Que eu tô objetivando isso, que eu não mudo de categoria. Mas foi bom. Um público bom, sabe? Um nível excelente. O pessoal que normalmente tá competindo em nível nacional aí tava lá. E agora vamos pra frente, né? Vamos buscar outras competições mais elevadas agora. Se puderem falar, eu agradeço, eu agradeço a empresa Usa Peças, que patrocinou minha ida para Brega São Paulista, pra disputar a Taça Brasil. Tá, que ele tá sendo um parceiro, assim, sinceramente, o único que não falha é ele, tá? Então é isso aí. Eu tô dando o retorno da minha competição. Maravilha! Valeu, Ivanildo! É, vamos dar o nome lá, né? O papi da Usa Peças, né? Isso, a galera toda ali, tá aqui, tá aqui. Ô, Joey, Ivanildo com 69 anos, 68 anos, fazendo plano pra dois anos pra frente, né? Não sei nem o que eu vou bolsar amanhã e o homem já tá pensando lá na frente. Não, é, pra dizer. É, e naquela, ele tá na categoria 65 a 69, cara. Já tá pensando na categoria 70, que é a próxima, daqui dois anos, meu Deus. Oi, Ivanildo. Mas o que é legal, deixa eu já mudar essa vinheta aqui, porque, mei, Jonathan, vizinha dos esportes. Eu tô tentando achar... Não, e que legal que deu certo, né? Porque a gente já tá um tempão tentando ir e vai e tal. Aí fizeram participação, porque vocês estavam na competição, né? Também, 54 competições no ano, vai pra dizer compra, cara. Eu tô susse. Fala, Manu. Quando eu vou pra falar, o Henrique... Ah, mas eu queria que... Falei, ah, meu senhor, dele devolve. Fala, Manu, fala, fala. Não, é que eu tô tentando achar a sonorização de vôlei. Porque é do atletismo, ele é tchic, 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 tchic. Só que daí não deu tempo de eu fazer. Certo. Agora, a sonorização, eu já tô tentando vôlei. Vôlei. Já vamos chegar a lenda, só. Vamos, tem que achar. Ó, o Jair e a Nicole mandando parabéns a vocês aí, Joe Henrique e Manu, pelo Dia do Radialista. Nosso muito obrigado. Mas o que nós comentávamos... Pode falar, Manu. Eu ia falar que não vai sair, que Deus, parabéns pelo Dia do Radialista, galera. Depois tem áudio para os radialistas de plantão. Ah, mas é... O Wilson, é tudo cronometrado o programa, mas a diversão... Bola solta aqui, gente. Isso é a nossa terapia. Mas o que nós comentamos... Eu ia puxar esse assunto com vocês, também são do meio do esporte. É que o Ivanildo, como exemplo, um atleta da categoria 65 a 69 anos, é que o esporte e você participar de competições faz com que você também querem um pouquinho mais além, medir os seus esforços aí, como é que tá a sua categoria, o que dá para melhorar e a cabeça fica boa, né? Fica, fica boa. A gente tem que sempre praticar esporte, né? A gente lá, quando é pequeno, se apaixona por um deles e segue a vida toda. É o que a gente fala para as meninas, que a gente dá o exemplo bastante do nosso time master, né? E a gente, às vezes, vai bater bola com elas, faz uns amistosos, a gente fala, ó, tem que se espelhar aí numa Sarah, numa Marley... Cara, é o Marley em 2000, cara! É o Marley, meu Deus! Vamos se espelhar nessa mulherada aí que já joga, começou quando vocês tinham 13 também, e o João com 50, com 55 anos, estão aí jogando, se dedicando. E toda semana nós jogamos, jogamos, jogamos toda terça-noite, lá no Arthur Miller. Quer ver um show, o Joey, só ir lá. Ah, mas eu vou, por que horário que é? É... Das 7 às 9. Por falar em veterano e master, né? Eu assisti um show... Ó, a bola não é basquete, mas a bola ficou quicando, então aproveita aí e introduza o outro assunto com relação ao vôlei master. Isso, ano que vem, em 2023, a gente vai ter aqui em Jaraguá, comemoração dos 30 anos do campeonato master catarinense. Vai ser sediado por Jaraguá no mês de setembro. Vai ser uma grande festa aí, tem categorias de 30, 35, 40, 35, 50, 55. Poxa! E já vou deixar o convite para as minhas amigas antigas aí, que a gente vai resgatar todas as equipes, todo mundo voltando a bater uma bolinha. Ah, isso é fundamental, né, gente? É, não dá para parar, né, Joey? Não, não. Eu acho que eu estou até... a mente precisa, o esporte é bom para a mente. O esporte é legal, que a gente acaba reencontrando todos os nossos amigos antigos, que a gente fez lá quando era novinho, com 13, com 15, tu vai nessas competições e a gente reencontra todo mundo, relembra as histórias, as bagunças. Ai, que legal. Isso que é o massa. Tu me aprontava na escola? Tu era bem caminho na escola? Não, era bem caminho. É, bem caminho. A minha turma era ótima, do Marista, era mais exemplar. Tu lembra? Tu lembra? Tu lembra? Abraço aí para o Silico, para o Caco. Nossa! No dia de... No dia de dono. Agora o pessoal era bem de boa, né? Não, agora o pessoal era bem... Agora vi que o pessoal era de boa, só pelos... Sensacional, Lausa. Silico e o Caco, meu Deus, abraço para vocês. Tinha um... Era um evento que era sempre no Marista, se eu não me engano. Que era... Reunia todas as escolas. Eu estou tentando lembrar o nome do... É o encontro de polos e vôleibol. Não, não era só vôlei. Eles praticavam outros esportes. E a gente chamava... Era tipo uma gincana grandona, que era levado a vários colégios. E a gente se encontrava no Marista. Era tipo... Passava o dia inteiro, um sabadão inteiro. Tu saía tipo seis e meia da manhã empolgadão. E passava o dia inteiro lá praticando vários tipos de esporte. Lógico que eu sempre estava num só. Aham. Né? Eu com esse tamanho todo estava jogando vôlei. Mas é... Meu, de que lugar que você sai de madrugada, passa o dia inteiro correndo atrás da bola, atrás da cor e volta feliz? Oh, era bom. Né? Nós ia de bicicleta, cara. Porque caía corrente, nós ia empurrando. Mas era tão divertido, porque... E tu lembra dessas situações? E tu vê que a maioria das diversões era no esporte, era sempre regado dos amigos. Aham. Até hoje. Até hoje o pessoal... Ah, vamos bater uma bolinha? O esporte junta as pessoas. Não, você... A gente comenta, né? A Tati levantou aí a questão do Master, a Karina também. E as amizades são feitas. A gente, o nosso grupo do basquete, até hoje a gente tem grupo no WhatsApp, tem os encontros que acontecem bianuais, que é o masculino e o feminino também, que você começa a lembrar situações, né? O que foi feito e o que você acaba trazendo também para o seu dia a dia, o que você acaba trazendo para direcionar para as pessoas que estão próximas a você, que é muito legal partilhar isso, né? Olá, Ana Rorunz. Na verdade, é isso, a gente tem que continuar. A gente sempre fala para as meninas, que além das quadras, né? Então tem a rivalidade como a gente tem hoje. Hoje a gente está com o Criciúma, que é uma equipe que está investindo muito, né? Até voltou na pergunta que tu tinha feito de estrutura. Então é isso que a gente falou assim, além de a gente... Agora a gente está conseguindo ganhar esse espaço, a arena com esse ginásio, né? Com duas quadras ali. Que legal, né? Vai desargolar bastante o seu foco. É, vamos lá, só deixa eu te cortar um pouquinho só para te explicar para o pessoal que quem não está sabendo o que está acontecendo, né? Calma, calma, calma aí que você vai contar já, já aqui para a gente. São 7h49, é a Karina Tati Alquini e as meninas aqui do vôleibol feminino. Altini, de alta, altini, altini. Altini de alta. Não é de alquini, de alquimista, é altini de alta. O que eu falei? Alquini. Eu falei alquini? Falou. Sério? É altini, cara. Não, mas eu falei, a Tati é altini. A Tati está aqui e a Karina. Pronto, acabou. Vai, vai. Arena dos Esportes. Arena dos Esportes. Rádio Jaraguá e Belo Vale Eventos apresentam Show Nacional com Mato Grosso e Matias. Dia 26 de novembro. A partir das 20 horas. Botecando com Luca e Gael e sequência de comidas de boteco para saborear. Mato Grosso e Matias. No Belo Vale, sítio de eventos. No Rio da Luz, em Jaraguá do Sul. Reserva de mesas limitadas no 99919 0500. Acesse o Insta, arroba belovale.eventos. Promoção exclusiva. Alexa, elevador. Tudo bem. A Elevadores Dinâmica é a primeira empresa do segmento de elevadores no Brasil a desenvolver elevador integrado por comando de voz, compatível com Alexa. É a Elevadores Dinâmica. Há mais de 24 anos inovando sempre. Faça um orçamento com a Elevadores Dinâmica. Ligue 3275 1024. Atenção São Bento do Sul. Chegou Sky Fibra. Precisando de internet rápida? Vai de Sky Fibra. Aproveite esse lançamento e tenha muito mais conexão, mais segurança e mais estabilidade. Sky Fibra é muito mais velocidade para seus conteúdos preferidos. Filmes, séries e muito mais. Adquira agora, sem taxa de adesão, por tempo limitado. EBM Satiscai, na rua Roberto Zerman, 2971. Ou converse com a gente pelo WhatsApp. 47 92001 1261. Olá, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui na rádio Jaraguá FM 101,3. Todos os dias pela manhã, coração da manhã e a tarde, coração da tarde. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Arena dos Esportes. Entrevista. Arena dos Esportes. Entrevista. Carine, a Tati Altini está com a gente aqui. Altini de alta, né? Irmão do Arnaldo, gente boa. Ô Henrique, quem é que está mandando um alô ali, dizendo que vai ter dia 30 de novembro? Cara, é o seu Wilson, vai ter um jogo, né? É da Superliga, 30 de novembro. É que esse, ó, ele roda aqui essa engenharia. Vai, vai. É que a Pé 30 de novembro... Ah, não, é o Marcão, é o Marcão. É o Marcão, eu ia falar, cadê o Marcão, né? É o Marcão que está disfarçado de ADV Vôleibol ali, né? É que é ADV, Associação Desportiva e Vôleibol. Não fiz nada, ele rodou disso. Sobe, sobe lá, sobe mais um pouquinho aí. Dia 30 de novembro é a Pan e Minas. É masculino, o cara, Superliga. Vai ter um jogo aqui, Superliga, entre Blumenau e Minas, e isso, na Arena, dia 30 de novembro. Onde é que compra o ingresso, Marcão? Dia 30 de novembro é uma quarta-feira, tá, gente? Aí, ó. Tem que estar todo mundo lá. Isso, é, eles vão divulgar ainda o... Na semana de reunião, é. É, está sendo lançado agora os ingressos, da forma que ele seja vendido pelo site e... Na mão também aqui com a gente, né? Presencial. Eles vão estar fazendo o lançamento, acho que é essa semana ainda, dos ingressos. Porque em Minas tem um time muito... Tem, tem, sabe? Não, o Capão não tem, eu não estou falando isso, mas eu acompanho há muito tempo o Minas, o Minas é um time massa. É um time massa. É um time massa. E o Minas tem uma... Vamos voltar então ao assunto, né? O Minas tem uma grande estrutura, esses cursos Minas, o São Paulo, ali, o SESI, são cursos que têm uma grande estrutura, né? E o time do Minas tem o time dos meninos e das Minas. E das Minas, isso mesmo, né? Que fala que você pode ligar feminina, né? É isso aí. Isso, eu acho que foi boa, foi boa. É o padre Rosário Manzotti ali, que saiu ali agora. Não, não, vamos lá. É o Ronaldo, Rosário. A gente falava antes da estrutura esportiva de Jaraguá, né? Então, para quem não está informado, ou para quem não está sabendo, aos fundos da arena, ali no terreno que tinha lá, foi construído um complexo esportivo. São duas quadras que tem lá. Uma dedicada ao vôlei, outra multiuso para basquete, futsal, né? Era uma estrutura que faltava realmente de Jaraguá. Hoje, por exemplo, o vôlei tem muitas vezes no Beira Rio, né? Que é uma quadra de cimento. Não é a quadra mais apropriada para absorção de impacto e tudo mais. É um lugar importante, estava disponibilizando espaço. Mas aí, a pergunta que a gente fez antes foi a seguinte, com relação à estrutura de Jaraguá. Então, a gente já rodou bastante lugares, conhece, Sacuarema, que é da Confederação Brasileira. Como é que estava ali hoje que Jaraguá tem para ofertar para um atleta, se comparado com os outros tem, né? Onde que a gente está bem, onde que a gente tem que melhorar. Então, está contigo a palavra, Karina. É, na verdade, dando continuidade, né? A gente falou, pelo menos, o espaço físico que é o mais importante até para nós, né? Que a gente tem uma demanda não só do rendimento, como as escolinhas. Então, a gente sabe que isso aí sempre acarreta nas pequenas. Então, a gente não tem um horário para treinar joguinhos, o Lesc, acaba tirando das pequenas que a gente fala que é a base, né? Então, para a gente, a gente treina no Beira Rio, hoje as meninas mais novas. E no Césio, a equipe de rendimento. Só que aí tem aqueles períodos que tem colégio, que a gente tem que sair mais cedo ou que não pode treinar naquele dia. Então, isso aí para nós que é o importante, né? Então, com essa quadra, eu acredito que vai dar uma ajuda grande, que nós vamos também ter que dividir com os meninos, né? Que eles treinam nas duas rodas, né? E aí, também, a gente vai ter que dividir. Então, essa aí vai ser uma estrutura que a gente vai ter que sentar para conversar. Na questão de estrutura geral, eu vejo, assim, que a questão de uniforme, de transporte, eu acho que a gente está tudo num caminho certo. O que a gente não tinha, a gente está tendo, né? Então, assim, a nossa gestão, com a Natália fazendo essa frente, hoje ela não quer que a gente trabalhe muito com rifas, com, sabe? Com essas coisas que a gente tem que correr atrás, pequenas, que não precisa. Então, ela está fazendo de tudo, né? O poder público, né? A prefeitura, para que a gente consiga suprir, né? A alimentação nas viagens, o transporte. Então, isso aí está ficando muito bom. É um ganho, né? Que a gente consegue, não precisa correr atrás de pequenos... Se preocupa em treinar e jogar. Patrocínio, exatamente, né? Dar essa demanda para as meninas, para não ter que tirar do bolso, o pai fazer rifa, o pai levar, o pai trazer. Então, a gente quer fazer com que fique uma estrutura mesmo, né? Tem o transporte, tem a alimentação, a gente tem o material uniforme. Estamos fazendo agora, confeccionando mais uniformes, né? Porque a gente fez uma linha ali para todo mundo. Vamos fazer agora direcionado para cada modalidade. Então, eu vejo que a coisa está andando, né? A estrutura física, né? Que a gente já tem. E essa questão que a gente falou, né? Que é financeira, que é investir. É investimento. É jogar as competições. É estar com um ônibus grande para ir para o Rio. Jogar uma taça, né? A gente faz taça Paraná, taça de estrela. Essas competições, a gente está aparecendo, né? Então, o Jaraguá, hoje, na Taça Paraná, tinha equipes que não conheciam o Jaraguá do Sul. Aí, já vê a gente lá brigando, já diz, ó... Então, o que a gente quer é isso, né? Mostrar que a gente tem um trabalho de base, principalmente, né? E que futuramente... Para quem não conhece, deixa de ser aquela cidadezinha do interior de Santa Catarina, né? Isso, muita gente pensa que é, né? Então, com isso que eu estou falando, de repente, andando devagarzinho, um passo de vez, a gente chegar nessa Liga C, quem sabe um dia não é uma superliga, com estrutura, com mais profissionais. Mas é uma intenção, né? Hoje eu vejo que tem o futsal no masculino, por que não no feminino, um voleibol de superliga, né? Então, isso aí, pra frente. Mas a gente sempre caminhando, né? Nunca deixando um passo assim por vez. Aí, quem sabe um dia, Joey, as minas do Minas vêm jogar aqui em Jaraguá. As minas do Minas já vieram. E virão. Ah, é verdade. Virão. Aliás, uma curiosidade curiosa que eu vou trazer aqui, né? A Tati vai lembrar, obviamente, né? Mas a inauguração do ginásio da Marisol, que hoje em dia está dedicado ao Paddle, né? Foi com a equipe da Rexona, que veio jogar aqui em Jaraguá. Fernanda Venturini era... Era Curitiba, né? Foi contra a Rexona, contra a BB de Joinvira, a inauguração do ginásio da Marisol. Quem era o técnico, por favor? Isso era... Agora tu me... Bernardinho, pô. Mas isso foi em 97, por aí. Não, 2000. Agora eu não lembro. Mas eu sei que o jogo foi esse. Mas você sabe por que daí virou Paddle? Não. Porque a Rexona foi embora e a Rexona não te abandona. Acho que dá pra ficar com intervalo. Senhor Jesus, perdoa, cara. O Rogério, o Rogério não, o Reginaldo não. Oi, oi. Viu? Essa foi boa. Honra essa saindo lá de dentro. Muito boa. É lá do íntimo, né? Gente do céu, cara. E assim, Karina e Tati, como é que foi esse período de transição? A Karina, você chegou a jogar? A Karina, você falou praia, né? É. Me destaquei um pouquinho mais ali na areia, mas também foi coisa de dois aninhos. Eu já comecei faculdade e estagiar e trabalhar com vôlei. Daí foi só esse momento. Mas a Tati, sim. A Tati pegou seleção. Mas jogou, né? Na praia é um negócio. A Tati já jogou quadra e praia, né? Areia. É, areia não é muito mole, não. Eu ia perguntar. São mais a quadra mesmo. Qual é a diferença? É porque uma vez ele estava falando sobre isso, a gente até recebeu o pessoal do vôlei de areia aquela vez, né? E eu fiquei escutando e qual é a diferença, assim, qual é o mais pesado ou talvez o que precisa de mais técnica? Qual é a diferença dos dois? Não só a areia, né? Eu acho que muda um pouquinho as regras, principalmente na hora do toque. Daí tem a parte física, né? Vento, areia, cansaço, calor, sol. Então isso aí também prejudica. E normalmente é jogado em dupla, né? Então o nosso é sexteto. Então a gente diz que a gente ali lapida mais a parte técnica, a parte tática. Porque o jogo de duplas é aquele jogo ali, né? Um dependendo do outro. Então na parte tática... Que muda um pouquinho que a gente fica mais acima de velocidade de jogo, né? Na quadra, a gente trabalha com mais velocidade. Na areia já tem que ser uma bola mais arredondada, né? Por causa dessas partes físicas também, né? A margem de erro é menor, né? E já que você falou nessa questão de acelerar, o que vocês têm observado? Porque são duas situações. Primeiro, os nossos adolescentes, os nossos jovens, tanto no masculino quanto no feminino, cara, eles estão vindo gigante, né? E a velocidade e a força tá vindo também nessa mesma proporção ou não? Como é que vocês veem isso, Tati e Karina? Tá vindo na mesma proporção. As gerações são mais altas, mas também acho que o trabalho da parte motora, lá da iniciação, também tem acompanhado. Antigamente o que a gente via, um ou outro atleta muito grande, mas ele era lento, ele era descoordenado. Hoje a gente vê aí os jogadores com 2x10, 2x12, com uma velocidade, com uma coordenação fantástica, né? Então acho que o trabalho, desde lá da iniciação, vem sendo bem feito para que eles possam chegar com esse tamanho e conseguir jogar, saltando muito, com muita velocidade, com muita explosão. Então tá acompanhando a evolução também do treinamento, da preparação física. No basquete, a gente fala que era o pivô mamão, né? Que o pivô ficava lá no carrafão. No vôlei, colocava ele no meio e ficava paradinho ali. Só pra bloquear, né? Só pra bloquear e deu. Então mudou muito a geração pelo treinamento, pela preparação física. Então eles são grandes hoje, mas também são ágeis. O cara sacava por baixo pra não ter erro, né? Sacava por baixo. Saca por baixo hoje ainda? Não. Só nas categorias iniciais lá, o pessoal de 10, 12 anos. Mas não saca porque não quer, a regra permite, né? Permite, permite. Pode sacar. E aquele, o saque é por cima, como é que chama? Tem saque viagem, tem saque... É, o saque viagem. Suspensão. Falar em saque viagem, o que eu tava vendo esses dias? Tá jogando agora, na Liga Feminina, Barueri e Praia Clube. Praia Clube venceu o primeiro set 25 a 18 e tá 23 a 23 o segundo set. O William, cara... Ele tá como treinador de uma equipe lá, acho que do interior de São Paulo. O William é sete, né? É, o William que era levantador da seleção, medalha de prata. O William, Xandó, o Montanaro, o Amaury, o Bernardinho... Tá, se eu não me engano, no São Caetano, acho que ele voltou. Ele trabalhou uma época lá no São Caetano. Ele tem uma filha que joga também, que eu acho que agora não tá mais jogando. A Stephanie, ela é a Libero. E também acompanhamos bastante o tempo do William. Ele sempre trabalhou ali no São Caetano. Aí agora acho que ele retornou mesmo. Retornou que ele tava assim, pô, já tá assim, já uma... O William deve tá com o quê? Com cinco anos. Tá ousadinho, quer dizer? Não, deve tá com... Tá ousadinho, né? Sessenta anos, acredito eu, mais ou menos. Ah, mas aquela geração toda ali, né? Pega o Bernardinho também, cabelo branco, já começando a ficar ralo o cabelo dele. Ah, mas é... Aliás, tem uma final do Carioca, semana passada, que foi Flamengo e Fluminense. Que jogo maluco, né? Que jogo louco. Quem ganhou? O Bernardinho ganhou no final, porque o Bernardinho é o Bernardinho, né? Mas tava tomando um pau no tiebreaker ali, o Fluminense abriu, acho que oito pontos de vantagem, que você não perdeu o tiebreaker, né? Nossa, é, ele virou. Foi uma coisa, mas é que perdeu, porque era o Bernardinho do outro lado. Que senão... Ah, e tem aquele lado também, né, gente, que... Pra coisa funcionar mesmo, o fato, o treinador, a treinadora, é que eles têm que saber a hora de puxar, a hora de dar aquela energia, né? Não dá pra chegar chegando muito, não. Principalmente a equipe feminina, né? A gente tem falado muito isso, né? Porque as gerações vão mudando. A gente tem aquela brincadeira que a gente fala que é a geração mimimi, que é a geração celular, que não pode brigar, que já chora. Então, a gente que pegou várias gerações, né, durante esses 26 anos que a gente trabalha, então a gente tem toda essa... A gente tem que se adaptar junto, os pais, a gente tem que estar se adaptando junto com os pais. Então, é outra vida. E a gente fala que é um pouco mãe, um pouco psicóloga. Tu tem que entender. Pô, aquela menina, se tu der uma bronca, ela vai acordar. Aquela lá, se tu der uma bronca, ela vai chorar. Então, tu sabe lidar com cada uma. Esse é o conhecimento diário, dia a dia, que a gente fala que se torna uma família, né? Lógico. A gente foi pra taça agora, né? E ainda eu falei pra elas, ó, a gente vai pegar jogos difíceis, vai pegar outros tipos de escolas, e aquilo ali foi um aprendizado, porque elas viram o técnico brigando, meu Deus, se ele brigasse assim, eu ia chorar. Aí, o técnico é bem calmo, então, tu tem todos os estilos, né, de pessoas, personalidades, que é o que a gente também tem que ter, porque se não tiver esse feeling, né, que é o que faz a diferença de um bom treinador, né? Saber a hora que tu vai ter que puxar, a hora que tu precisa dar um carinho, às vezes ela não tá bem, colégio, né? E dia a dia, a gente sabe, os problemas externos, trazer pra dentro. Então, essa questão... Às vezes é só falar, ó, senta aqui. Isso. O Jorge já foi professor também, tem uma teoria, quando tu dá aula em colégio, faculdade, pegar todos os perfis de alunos possíveis, né? Então, é uma teoria que existe ali com o treinador, já tem quantos anos de carreira? 26. É, 26, ela já pegou algumas, 8 turmas, né? Então, conhece tudo de cabo a rabo, né? Sabe como trabalhar com cada um e tudo mais. É, que nem você falou, feminino principalmente, né, que a gente tem esses altos e baixos de humor, que a gente fala da tal TPM, então, tu tem que lidar, às vezes tu quer um abraço só, né, tu conversa, tu... Então, pra tu poder tirar o melhor dela. Fala, meninas, bombom pra todos aqui, vem cá. Mas tem uma história clássica do feminino, que foi na primeira Olimpíada do... O futebol feminino do Brasil ficou vice-campeão, na primeira vez ficou vice-campeão olímpico lá, antes da Marte, na época da Formiga e tal. Formiga, Michael Jackson. Que foi feito um trabalho pra condicionar o ciclo menstrual das meninas, pra durante a Olimpíada nenhuma ficar menstruada, pra acontecer depois da Olimpíada. Foi feito um trabalho com relação a isso, pra que elas tivessem... Não tivessem problema com isso, né? Então, não sei se isso acontece com muita frequência no esporte feminino. Deve ser uma agressão também ao corpo feminino, porque tu muda um processo normal do corpo, né? Mas, enfim, aquela vez lá foi feita e deu certo. Hoje eles estão utilizando bastante, no nível de seleção brasileira, a gente não tem esse acompanhamento, não tem como a gente fazer, né? Porque são muitas meninas, a gente não treina uma equipe, né? Sub-21, a gente treina várias categorias. Mas a seleção tá tentando fazer esse trabalho, assim, né? Essa padronização de conseguir controlar. Porque a gente sabe que muita coisa acontece com algumas, diferente de outras e isso aí atrapalha, né? O rendimento, às vezes, ela tá lá em cima, menina de seleção e não consegue dar o seu melhor, né? Uma vira mulher rua que a outra não acontece nada. Chora, né? É, não, é uma demonstra de um jeito, né? O Wilson falou que a Tênia é comentarista da TVN Esportes. Não, a Tênia. A Tênia é do William. Isso. Filha do William. Filha do William. Aliás, o Wilson é o mais ativo aqui. Não, ele tá aqui no Instagram, tá no Facebook, ele tá ouvindo na rádio. Aí, quando eu tô lá no computador, lá, tô lá no Twitter, né? Ele tá direto comentando com o pessoal do Sport TV, né? Direto ele comenta lá do vôlei do Sport TV. O Wilson é o ele presente. É só ele e Deus, né? Você pode ver direto e falar dele também. Não, falou em vôlei ele, a Cris, meu Deus, cara. A quinta esquadra ali tá que tá, né? Isso, parceirão. E falou, cadê o Wilson? Você não mandou pra nós. Diz que, Mafra, aí você foi pra passear e teve que voltar com uma carreta pra trazer troféu, medalha, né? É bom que é morro abaixo, né? Tá, é. Na classe, né? Tá invocado o homem ali mesmo. Tá pensando o quê? E o que é esse ponto também da gente analisar com as meninas é que, já que falávamos de categoria de base, as seleções brasileiras das categorias de base estão sempre ali, né? É, a gente tem essa... O lado bom é que a gente faz isso, como a gente falou, faz uma forma de peneiras, né? A gente tem várias regiões. Isso que eu falo sempre em Santa Catarina, tem meninas lá representando. O Sul, a gente diz que é muito forte. Paraná, Rio Grande do Sul. Então, assim, a gente tem um leque, né? De opções e esses campeonatos que são muito bons, né? Quanto mais campeonato... Porque a gente fala, tem que jogar, né? Então, hoje a gente tem... Hoje, Itália, Estados Unidos, são os exemplos hoje de categorias de base em adulto. Então, o que eles fazem? Eles têm muitas ligas fortes lá, né? Então, é isso que eu falei. A gente tem que tentar jogar um pouco mais dentro do próprio país. Não só dentro do teu estado. E isso fortalece muito, né? Então, essa taça Paraná, tipo esse CBI, pega meninas lá do norte, do nordeste e vai. Vai jogar. Então, tu vai ver escolas, que é o que a gente vai ter pra frente, né? Quando tu for jogar internacionalmente. Então, isso que é importante. É dar essa bagagem, que é onde a gente consegue ter essa qualidade técnica, né? Essa diferença. A gente sempre consegue estar lá, mas a gente está brigando. Hoje, a Argentina já está beliscando. O Sub-19 já ganhou da gente. Então, a gente tem que continuar fazendo, porque todo mundo está meio reclamando de categorias de base, né? Ah, aquele não faz mais, aquele clube não está pegando menina pronta, porque hoje é mais fácil, né? As gerações estão mais difíceis. É o que a gente estava comentando no início do programa, né? Mas aí é algo assim, meio que momentâneo, né, Karina? Eu aproveito e tal, contratei a Tati, agora que já joga e tal, legal. Mas qual vai ser o apelo para que a Tati permaneça por mais de um ano? Por mais de dois anos? Ah, eu gostei da cidade. A ponto de deixar um legado, né? Se ela é uma atleta de rendimento, cara, ela vai querer um time que acompanhe a situação dela, que você quer estar jogando, aparecendo, ganhando. É. É o que a gente sempre passa para as meninas, né? Então, tu vai para lá, vai para um time do SESI, vai ficar no banco um ano inteiro, ser no banco, sacando, não entrando, pegando o ritmo de jogo, então não adianta. Não, você vai para jogar, para rodar com as meninas, ganhar uma experiência com 17, 18 anos, que normalmente é a idade que a gente não tinha continuidade, né? O que a gente precisa muito, falei para a Tati, é correr atrás de um universitário, né? Fazer uma parceria. Poxa, legal, legal. Como Chapecó, quando eu trabalhei em Joa Saba, fui campeã brasileira universitária. O que a gente fez essa parceria, era tudo meninas que estouraram de joguinhos, 18 anos. Então, isso eu acho que é importante, a gente conseguir dar essa continuidade já por ali. Não só jogar, né, o CBI, mas ter faculdade, já ter elas ali treinando em dois períodos e começando a fazer uma coisa mais profissional também, né? Isso é importante. Ó, e já já nós vamos saber, nós vamos fazer o nosso saque e recepção aqui, com as perguntas para as duas meninas aqui, sobre o que elas costumam fazer quando não estão jogando outra vez. Estão vendo o rolê na televisão. Será que dá? É. Aí não vai rolar, né? Porque ela falou agora há pouco que ela passou, fez ano passado 57, participou de 57 eventos, então não tinha um dia para fazer nada. Não, então eu vou perguntar outra coisa, eu vou perguntar sobre o que elas gostam de comer, de fazer essas coisas, então segura aí. Arena dos Esportes, essa é pra você aniversariante deste mês. A sua Rádio Jaraguá vai te presentear com um rádio novo, personalizado. Para participar, manda para o Watts 984650230. Uma foto do seu radinho velhinho e sua data de aniversário. Pronto! Aí é só torcer para esse rádio exclusivo ser seu. Promoção, meu rádio novo. Só podia ser mais uma da sua. No inverno, você quase não lembra do ar-condicionado do carro, não é? Sabia que essa é a melhor época para manutenção preventiva? A Automecânica Xerênder tem um profissional especialista em manutenção de ar-condicionado para tirar todas as suas dúvidas. Precisou? A Automecânica Xerênder te ajuda. Na Marechal Castelo Branco, em Xerênder. Watts 999772316. Disseram que o rádio seria engolido pela TV, que seria atropelada pela internet, que o jornalismo seria abocanhado pelas redes sociais e que tudo viraria algoritmo. Não é bem assim, porque comunicação é conteúdo que se faz com credibilidade e profissionalismo. Para quem diz que rádio e TV estão off, a TV e o rádio estão on e o jornalismo cada vez mais relevante em tempos de fake news. Pode ver. Quando a informação está em xeque, a quem você recorre? A Caerte Rádio e TV. Conteúdo que transforma. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã, chega junto, chega mais Na sua, Jaraguá. Música, alegria, alto astral, comunicação positiva, informações e prêmios. Apresentação, Andressa Tormes. Arena dos Esportes. O assunto é... O assunto é... Tem recado aqui, do técnico da seleção brasileira feminina de basquetebol, Zé Neto. Está mandando recado para nós aí. Vamos ver se vai abrir. Enquanto isso, a gente vai falando, né? Vamos lá e falar da... Abril. Abril. O que você ia falar? Abril, novembro. O que ela comeu hoje, Jorge? Eu vou comer aquele... Ou aquele bolinho. Paulo, Paulo. Paulo, caprichoma. O Henrique, eu falei para ele hoje assim, ó, eu fiz, eu estou fazendo um salgado, leva um refri, alguma coisa assim, um suco, porque hoje é dia do Radialista, o Joi está comemorando o dia do Radialista e tal. É? Aí o Paulo bem assim, ó. Ah, tá, posso falar? Pode. Ah, tá. Aí o Paulo bem assim para mim, beleza, eu te ajudo a fazer. Daí eu falei para o Henrique, eu estou fazendo, Henrique. Ah, eu falei, agora eu tenho que parar, porque eu vou lá, porque o Paulo está me dando. Ah, graças a Deus, pelo menos aí eu sei que vai sair alguma coisa. Falei, ó, corajoso. Corajoso mesmo, que eu vou te encontrar, né? Mas o Zé Neto, técnico da Seleção Brasileira Feminina de Basquetebol, está mandando o seu recado aqui para nós. Fala aí, José Neto! Olá, ouvintes do Arena dos Esportes, da Rádio Jaraguá. Quem fala é José Neto, sou treinador da Seleção Brasileira Feminina de Basquete. E venho aqui deixar um recado especial ao Joi, desse dia importante, o dia do Radialista. Queria deixar um grande abraço a você, desejar tudo de bom, que Deus sempre te capacite para que você consiga cumprir a sua missão de poder levar notícias, entretenimento a todos nós, ser esse canal. E deixar um grande abraço a todos, os radialistas na presença aí, na pessoa do Joi, e especialmente a todos os ouvintes também da Rádio Jaraguá. Um grande abraço, estamos juntos. Até mais, tchau, tchau. Valeu, valeu, Zé Neto. Obrigado aí pelo carinho, pela lembrança, e repassando para todos, né? Nós estamos radialistas, né? O Joi que é radialista, eu e a Manu estamos radiando. Não, nós estamos radiando. Acho que o mais importante é pegar essa vibe aí, estar envolvido na importância. O Henrique até comentava, ah, mas eu não destaquei tanto quanto a Tati, mas você se destacou, não como atleta, só dentro de quadra, mas cobertura, informação, sim, sim, ele gosta de fazer um drama. O que é que você está indo é da bola? Ele gosta de fazer um draminha para a pessoa falar, não, Henrique, você é um psicofédia. Vai chegar lá, vai chegar lá. Pode tentar escrever um livro dessas meninas aí, porque tem muita história. Quem viu meu YouTube lá, não, eu tive no meu Instagram lá, viu, né? Eu faço meus golfinhos e tal, né? Ah, é? Eu fiz. Faz o quê? Os meus golzinhos. Ah, golzinhos, entendi, golfinhos. Não, existe gol feio. Não existe gol do Henrique Porto. Tem gol feio e tem o meu gol, é diferente, né? O seu bispo falou que a Manu é uma multi-atleta, na verdade, ela é uma tri-atleta. Quando ela joga futebol, ela pedala, corre e não acontece nada. Sim. Bom, quero falar também que aqui estão pedindo também, antes eles botaram ali, que é para você não esquecer de também fazer um livro da Taninha. Ah, a Taninha do Futset. Vamos falar dela hoje também, quem fala tudo aqui. É, que foram bicampeãs das Américas. Ah, que show, show. Lá em Santiago del Chile. Ah, e nós estamos aqui com as meninas que são fera aqui no vôlei. Fala, as meninas superpoderosas do vôlei. Agora sim, as meninas superpoderosas do vôlei de Jalagua do Sul, Santa Catarina e do Brasil. A vinheta agora, a vinheta da Rádio Jalagua não gosta de mim. Ela bate bem na hora que eu vou falar. É que você está sem fone, mano. Mas é que aqui tem só três braquinhos, e hoje tinha quatro pessoas. Não, mas eu vou te empresto o meu celular para você. Não, esse negócio de ficar ouvindo no delay e não... Ah, sanduíche. Ixi, ixi, ixi. Ela passou por experiência traumática no último jogo do canal. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai ser que eu tenha tomado uns dez cápsulas de Rivotril. Vamos aqui às nossas perguntas com as nossas convidadas. A pergunta que você fazia, Manu, primeiro, por favor. É que eu perguntei, quem estava na live já viu, que eu perguntei para as meninas, se não fosse o vôlei, qual seria o esporte que elas praticariam? Karina. Eu, na verdade, lembrei até que eu tinha feito salto em distância, né? Atletismo, seria isso. Quem mais? E a Tati? Eu gostava de jogar um futebol, e ia ser uma boa judoca também. Depois escolhi por fazer vôleibol mesmo. Mas tu falou mais um que tu competiu também, né? Fui campeão. Bicicross também. Como é que é? Bicicross? Eu fui campeonense de bicicross. Aí o Borja está aí depois ali. Nossa senhora, bicho. E eu também, sabia? O que você fez? Bicampeão e não fazia nada. A vida inteira. E tu estava filmando? Eu estava. Ah, estraguei a filmagem. Não, beleza. Depois a gente sobe do mesmo jeito. Não, só corta a parte, né? Tá, mas assim, também, até pegando o gancho da Tati, né? Antigamente não tinha tanta variedade de esporte que nem tem hoje em dia, né? Hoje em dia tu abre ali, pega um vídeo no YouTube, daí tu aprende a jogar cricket e junta dois malucos lá e vai jogar cricket, né? Antigamente não era assim. Para a gente jogar algum esporte, desenvolver algum esporte, dependia muito do profissional de educação física que estava ali do outro lado, né? Ensinando e tudo mais. Aí vem uma pergunta para vocês como profissional de educação física também. Hoje a educação física, primeiro que cada vez menos nas escolas, né? E segundo, também as graduações estão cada vez mais curtas, né? Como é que vocês avaliam esse cenário pensando no futuro do esporte como um todo, né? Esse olímpico e tudo mais. É, a gente sempre fala que a educação física hoje seria o carro-chefe. A gente sempre teve muito mais atletas e pessoas habilidosas antigamente, né? Quando a gente tinha, todo mundo fazia educação física, tinha horários, né? Então, a gente vê que isso aí, em própria graduação, a parte prática, a gente fica muito triste, né? Não, tudo hoje teoria, tudo hoje online. Então, isso aí a gente tem que ter essa vivência. Eu sempre digo que a parte prática é o que faz a gente ter essa experiência toda. Então, a gente fica triste, porque isso aí também é uma coisa que vai, né? Vai precisar para o futuro e a gente tem que dobrar o nosso trabalho, principalmente as categorias de base, nessa questão de coordenação, trabalhar todas essas habilidades físicas, né? Velocidade. Então, isso aí está sendo um processo, assim, que atrasa um pouquinho a nossa parte técnica. Para tu poder entrar na parte de voleibol mesmo, fundamento, tu tem que ter aquela... Então, aquele dinamismo da criança, né? Não correr mais na rua, aquela coisa de pular muro. Então, a gente sente essa falta e a gente está vendo que até nos profissionais, que a gente até brinca agora, como é que... Tem algum profissional, algum estagiário que quer trabalhar com o voleibol com a gente? Não tem, sabe? Então, não quer, não paga mais aquele preço daquela vida ali que a gente tem. Então, mudou bastante, né? Em gerações, só que a gente tem que se adaptar. Então, a gente tem que achar um jeito de tirar o melhor deles, né? Ah, se eu fosse eles, eu ia junto, cara. Ah, eu ia também. 57 viagens no mês, vocês iam junto? Ah, bacana. Com certeza. Eu falando, ele só tirou, né? Não, ele chega de Kawasaki na... Pensam, ansiedade não, né? O pezinho estaria assim. Mas, assim, agora eu ia botar para lá e eu estava falando. Mas é o aprendizado, né? Isso é bacana. É que nem esses dias, quando a gente foi no jogo do futsal, eu gostei muito de estar ali com eles na quadra, porque foi um aprendizado e, querendo ou não, você aprende muito vivenciando. Às vezes você estuda, tudo, mas a vivência é um... Com certeza. É um carro-chefe muito, muito... O que é? O que envolve? O aquecimento, sentir a torcida, ou a equipe adversária, a torcida adversária, né? Então, tem muita coisa. Uma decisão de jogo também, uma troca que você vai fazer no último... Aquele que eu estava comentando do Flamengo e Fluminense, né? A final do Carioca. Primeiro, o terceiro, o quinto set, o tie-break, o Fluminense abriu 8x0 no Flamengo. Quem olha 8x0 no tie-break e fala, acabou esse jogo, né? Mas, pô, do outro lado tinha o Bernardinho. Olha o quanto de vence que ele já não tinha de quadra para tirar vários coelhos da cartola e virar a partida como ele virou. Então, aí que vem a importância também de vivenciar, né? Não é só a teoria, né? A prática, ela é fundamental. É, e no treinamento, é por isso que quando a gente estava falando do Tite aqui, ah, eu levaria tal jogador, ele errou em levar... Mas, cara, quem vivencia o dia-a-dia são vocês, treinadores, comissão técnica, né? Vocês sabem qual que é o momento de cada atleta, o que ela pode render, onde você pode forçar um pouquinho mais, onde você tem que liberar um pouquinho, né, Karina e Tati? Então, pô, ninguém melhor que vocês que vivem o dia-a-dia para falar, não, é... Preciso dessa atleta, eu vou levar essa atleta, né? É, isso que a gente fala, né? Que está vivendo junto, a gente está sentindo quem é aquela pessoa que a gente fala sempre que é decisiva, né? Quem é 24x24, a gente brinca. Que não é aquela que vem largando. A gente tem essa piadinha interna entre nós. Então, isso é importante, é que nem eu dou o exemplo da seleção catarinense que a gente pegou no começo do ano hoje, até que a gente sediou aqui em Jaraguá. Foram meninas que a gente não trabalhava, né? A gente pega as melhores, e os meninos estavam fora, estavam jogando em São Paulo. A gente conseguiu em dois, três dias reunir, então a gente ficou naquela expectativa de não conhecê-las, não saber aonde estaria o melhor delas. E a gente deixou escapar um campeonato que a gente tinha condições. Por quê? Porque não agrupamos, né? Não trabalhamos junto. Então, aquilo ali foi uma deficiência que a gente vê que precisa. A gente brinca da união, do dia a dia, mas é o essencial hoje. Tanto no profissional quanto na base, é o conhecimento ali mesmo, né? Essa experiência, essa troca, o chorar, o perder, o ganhar, aquilo ali que vai amadurecer. Não tenha dúvida, viu? Ah, Karina, Tati, obrigado vocês pela presença. Foi muito legal esse papo. Nossa, passou rápido, cara. Uma hora e vinte. E ao mesmo tempo, a gente deseja muito sucesso. Estamos muito orgulhosos do trabalho que vocês estão desenvolvendo. E vou dizer mais uma frase. Isso é só o começo. Vem muito mais coisas boas aí pela frente. Semana que vem, Rio do Sul, Jask, né? Isso. Com a certeza que eu vou pra lá, Joi, pra acompanhar. Ah, fica na casa do Giovanni? Não, tô olhando com o Paulinho lá pra ficar junto no alojamento, voltar aquela vida. Legal, legal. E aí, se der certo, a gente vai fazer umas resenhas durante a noite lá. Semana que vem você vai depois de segunda, né? É, não, nós vamos conversar aí de alguns aspectos, pegar as liberações em casa e aqui, né? A gente não sabia? Meu Deus! Agora ela já tá sabendo. É. Tu sabes que a minha filha, a minha filha tem oito anos a mais velha, né? E ela quer muito jogar vôlei. Muito. Então tá aí, ó. Muito. E eu vou... Pode mandar lá. Eu vou levar ela lá. Ela leva mesmo. A magrelona, eu falo que ela é magrelona e ela é alta na idade dela. E ela adora vôlei. Ela diz que é o que ela gosta na escola. Falei, ah, vou levar. Vai praticar, gente. E como a Tati levantou aqui na nossa conversa... Que legal, a Tati levantou, mas ela não levantou dorelha, ela era ponta. Não tava também. Pô, essas muitas horas assim, a gente pega... Experimente as modalidades até você encontrar uma... Já cortei. Tirou? Obrigada. Até você encontrar aquela que vai... Que você vai sentir a vontade. E não muito com aquela. Ah, não vai jogar vôlei porque não tem... Não sei, cara. Às vezes, pra pessoa pode ser ótimo. Ah, não vai jogar basquete. Não vai jogar críptico. Não vai jogar beisebol. O Henrique tá jogando beisebol, cara. Quatro anos e não aprendi ainda. Não é? É, jogo de tudo. O meu filho joga hóquei. Hóquei in line. Sim. Ele é bom. O Henrique não. Mas é bom. Não, mas eu faço... E eu que depois comecei aqui, eu acho que nunca experimentei tanto esporte na minha vida. Não, e ela vai em tudo. Eu vou em tudo. Onde me convida... Eu só não fui ainda se ouvir o som lá porque não deu. Você precisa, sem atrapalhar as meninas, ir lá fazer um treino, mas filmar... Ah, sem atrapalhar? Pra gente poder subir nas redes sociais que ela tava lá, aprendendo a sacar e tal. Gente, eu sei. Vocês deixam? Vocês deixam? Deixam, deixam. Vamos lá fazer um treininho com a gente. É, assim, ó. A parte do aprender, ok. Mas você ofendeu legal quando você falou que eu ia lá pra atrapalhar. Não, foi tipo uma ofensa, não muito próximo. Não, desculpa, desculpa. Eu não me expressei bem. Vou atrapalhar porque elas são equipe de rendimento. Elas não vão lá pra brincar. Elas vão lá pra treinar, pra fazer ritmo de jogo. Se a gente chegar lá, nós vamos ficar... Não, às vezes você não tem pra acompanhar elas, não. Mas você pode chegar lá. Quem sabe? Você pode chegar lá. Não se sinta ofendido. Eu só quis dizer que elas são equipe de rendimento. Não, eu já mais se teria ofendido quando você fala. Ó, eu vou te falar um negócio pra te inspirar, então. eu tava acompanhando... Corta, corta, corta. Fala na ANAP. Ó, tá ali a ANAP. Por favor, Manu, ajuda aí. ANAP, comércio de Correias. Não passe correria. Vá na ANAP, Correias. É, gente. Correias e Polias, solução de ponta pra sistema de transmissão industrial e com as melhores marcas no mundo. E aqui é de Jaraguá do Sul, viu, gente? 33710303. Esse é o WhatsApp. E repita pra mim essa frase, por favor, Manu. ANAP. ANAP. Respeito e a responsabilidade em atender bem cada cliente. Muito bem. Oh, meninas, vamos mandar beijos e abraços pra quem? Tati e Karina. Vamos mandar um abraço pra todos os nossos atletas, né? Legal. E pra toda a comunidade. Sempre é um prazer estar aqui. A gente acaba se envolvendo mais com a comunidade. Eles podem conhecer um pouquinho mais a gente, né? Porque às vezes eles não têm esse conhecimento. Fica um abraço pra todo mundo aí de Jaraguá. Maravilha, Karina. Abraço a vocês. Obrigado pelo espaço. É sempre importante, né? A gente tá divulgando, né? A gente tá divulgando, né? Como a gente falou, nem todo mundo conhece, né? Sabe do nosso dia a dia. CECEL, ADV, né? O pessoal da ADV, Marcão, todo mundo. Amanhã temos reunião dos jogos. Cleide, né? Cleide, Jaski. Então nós temos que seguir aí, tá? Obrigado por todos e boa semana. Pra todos nós, sucesso! Vamos que vamos! Arena dos Esportes! No Comprão, eu pago com qualquer cartão. Vende crédito ou débito, é sem complicação. Aqui todo cartão faz um Comprão. Shampoo, seda, ceramidas, fragrância, 670 ml, 12,99 com cartão Coque. Papel higiênico, estilos, folha dupla, 20 metros, neutro, 32 unidades, 22,99. Amaciante, que boa, 5 litros, 14,97. Detergente Suprema, fragrância, 5 litros, 14,90. E leve tudo no cartão. Um, 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 melhor preço é no Comprão. Faça parte da maior rede de compartilhamento de notícias, promoções e ofertas da região. Chame agora no Wats. 9-8-4-6-5-0-3-0-6 e salve em seus contatos. Você fica bem informado e ainda aproveita as melhores oportunidades da região. Alô, freunde, macht euch bereit, noch drei tage, zum begin des Schützenfest. No Posto Marechal, a troca de óleo tem toda a segurança praticada nas concessionárias, respeitando as especificações das montadoras. É serviço completo, usando os filtros necessários para um bom funcionamento do seu veículo. Agende a sua e pague em três vezes no cartão de crédito ou no débito, dinheiro ou pix. À vista com 5% de desconto. Posto Marechal, atendendo de segunda a sábado, das 6 da manhã até as 10 da noite, na Marechal 961. Manhã Show com Valério Borges. De segunda a sexta, às 8 da manhã, na Jaraguá. Arena dos Esportes. O assunto é... Chega chegando, turma. Esses nossos bastidores. Gente, vocês têm que ver ali a live. Vai lá no Facebook da Rádio Jaraguá. Vai no Insta do Arena dos Esportes. A gente está ao vivasso aí, trazendo para vocês. E é aquela vibe super bacana de você poder conferir. O nosso assunto, o assunto é o futsal. É, o futsal, gente. Nós vamos falar um pouquinho do campeonato catarinense. Nós tivemos Tubarão e Jaraguá. Futsal jogando na... Foi na Arena no sábado, né Henrique? Isso, é, porque na verdade era para ser na quarta-feira Jaraguá e Curitibanos. Deu aquela quiprocó toda ali nas estradas. Daí Curitibanos não conseguiria vir, né? E a federação rapidamente remarcou Jaraguá e Tubarão. Foi no sábado agora, dia 5, lá na Arena. E o placar final ficou 1x1. O Rabisco... Opa! Pode falar. O Rabisco. O Rabisco rabiscou o gol deles, né? E o Felipe empatou para a gente. Então, 1x1 Jaraguá e Tubarão. E Tubarão. E quem fala um pouquinho sobre essa partida é o João Neto, goleiro. Sempre complicado. É o primeiro jogo após a eliminação como fé a nós na Liga Nacional. Em que a classificação para a final, uma consequente chance de título também esteve tão palpável. Uma competição que sugou muito da gente em todos os sentidos. Foi extremamente... Como vimos sendo praticamente durante todo o ano. A bola não quis entrar. E... Acabamos que não conseguimos um resultado positivo, que era a vitória, né? Somamos um ponto. Seguimos invicto na Arena. Agora é... Retomar o foco total nas competições que nos recham, que é o Catarinense, os jogos abertos. E a gente tem com força total em busca desses dois títulos para Jaraguá do Sul. Para coroar um ano, que até então é maravilhoso para o clube, para a equipe em si. Maravilha! A equipe do Jaraguá Futsal volta à quadra na quarta-feira. Joga em Joinville contra o Joinville. Crássico! Esse jogo contra a Curitibãs acho que vai ficar na moda, né? Ah, o Catarinense, né? Vai pendurando ali uma hora de jogos, né? Como o Henrique fala, é água do quê? Água de salsicha, né? Vale para quase nada. Só as fases finais. Meu Deus do céu! Olha, e daqui a gente já pula para a Liga Nacional de Futsal. Nós tivemos o primeiro jogo da final, que aconteceu ontem, lá no Ginásio Vlamir Marques, em São Paulo. Lá no Parque São Jorge. A equipe do Corinthians saiu perdendo para o Atlântico de Erechim por 1x0, mas virou para 6x2. Aí vem aquela história que eu falo, né? Eu sei que o técnico do Corinthians está na live ali, não fique bravo comigo. Ele está na live mesmo. Mas, assim, eu acho que o Corinthians tem qualidade para jogar igual em casa e fora de casa, né? David está ali na live? Está na live. Parabéns, hein, David? Não, parabéns. Vai Corinthians! Eu acho que o Corinthians, o que ele fez no Parque São Jorge ontem, ele consegue repetir fora de casa também, seja contra Jaraguá, Joinville ou Atlântico. Aquele jogo que eles costumam fazer fora de casa, de ficar um pouco mais retraído, ou até demais retraído, né? Eu acho que o Corinthians tem qualidade para ofertar mais. E o jogo de ontem mostrou exatamente isso, que o time é muito forte, está muito trozado, está muito redondinho e dificilmente vai escapar a Liga. Vem numa crescente. Agora, se for lá para Erechim, querendo se defender e jogar esse manipático como foi em Jaraguá e Joinville, pode ser que uma hora a coisa não funcione desse jeito, né? Aqui em Joinville deu certo, mas pode ser que na Erechim a coisa não seja assim e se for prorrogação, aí muda todo o cenário. É, nós vamos ter assim, o Corinthians está em busca do bicampeonato da Liga e o Atlântico está em busca do seu primeiro campeonato. Já fez algumas finais, inclusive fez contra a época de Malve, né? De Jaraguá e acabou sendo superado e acredito que vai ser um grande jogo, espero isso. Só que detalhe favorável ao Corinthians do técnico David é que até agora no mata-mata o Corinthians não jogou prorrogação. Não, então... Ganhou em casa e empatou fora. Ganhou o ganho do Joinville e não ganhou de 1, 2 a 0, não, ganhou de 5, de 4, né? Mas por isso que eu digo assim, eu acho que o Corinthians pode replicar esse desempenho em casa fora também. Talvez você quer adequar algumas coisas ali, o Corinthians para mim fora de casa está jogando muito defensivo, isso é um risco. Até agora deu certo, beleza? Mas se perde a final já exatamente por essa defesa demais, vamos dizer, essa passividade, né? O Corinthians pode agredir tanto em casa como fora. Não, não porque eu sou corintiano, mas não perderás, né David? Não perderás. É, do jeito que está jogando aí vai muito do grupo, né? Você vê que o grupo está fechado, está focado. Ah, e é bom o time do Corinthians, é bom o Alain, o Tatinho, o Canabarro, o Davis está jogando muito, o Lucas Oliveira, defendeu até pênalti ontem. E falando em Canabarro, o Canabarro aí, manda um abraço para o Bruno Vance também, né? O supervisor do Esporte Clube Corinthians Paulista. E o Canabarro manda seu recado aí, manda a Canabarro. Fala pessoal, Dariano Esportes, Canabarro, feta do Corinthians. Acredito que conseguimos uma pequena vantagem nesse primeiro jogo da final da Liga Nacional. Um jogo muito difícil, um início ali complicado, a gente saiu atrás de um palacar. Mas conseguimos manter o equilíbrio da nossa equipe e continuar focado na partida e conseguimos a virada no placar e depois a vitória no jogo. Sabemos que não está nada decidido, até porque o jogo final vai ser lá em Erechim. Mas conseguimos uma pequena vantagem. Fizemos uma grande partida. junto com o apoio do nosso torcedor, foi fundamental na partida de ontem. Acredito que nós temos que seguir com esse nosso equilíbrio dentro da partida. Respeitamos muito a equipe do Erechim, mas nós vamos a Erechim buscar o título, para trazer o título para o Corinthians, para São Paulo. Jogo difícil, mas nós temos plenas condições de sair campeão da Liga Nacional. Sabemos da dificuldade que vai ser, o ginásio deles vai estar cheio e tal, mas acredito que a nossa equipe também está preparada para esses momentos e com certeza será uma grande decisão de Liga Nacional. Maravilha! Vai, Corinthians! Quando ele fala de pequena vantagem, só para o pessoal que não está muito antenado com relação à Liga, Ah, mas ganhou de 6x2, pequena vantagem? Sim! Porque a única vantagem que eles fizeram na volta é a do empate. É uma boa vantagem, mas poderia ter metido 10x0, 20x0. O único time que pode ser campeão no tempo normal no próximo domingo é o Corinthians. É, mas quando levar a pequena vantagem é que, por mais que eles fizeram 6x2, seu placar muito elástico, uma vitória acachapante, ele leva a vantagem de empate só para o próximo jogo. Se perder de 1x0 é prorrogação. É isso aí. Então, por isso que eu digo que se jogar nessa toada defensiva pode ser muito perigoso, e aí justificando do meu ponto de vista. Oi, Joi. Muito bem. O David até agradeceu pelas palavras e disse muito obrigado. Valeu, valeu. Tamo junto aí, David. Obrigado. Tá fazendo um belo trabalho. Fui campeão da Copa do Brasil o ano passado aqui e tá numa final de Liga Nacional. Então, isso representa o trabalho que você vem fazendo, que merece muitos elogios, né? E Henrique, a seleção da Liga Nacional já está definida também. Já, e tem atleta aqui de Jaraguá na seleção. Bora, como é que ficou? Vamos lá. Foram mais de 20 mil votos, hein? É, a gente teve o Willian, que foi eleito, né? Melhor ala da Liga, né? A gente tinha mais gente concorrendo, o Thiago, o Xande também estava concorrendo, mas o Willian acabou sendo o único que entrou, né? Legal. Ficou assim, ó. O goleiro Anderson do Minas. Que é o bom goleiro, mas o do Corinthians é o melhor goleiro da temporada, né? O fixo Alan, o Thiago jogou muito também. Também. O fixo Alan do Corinthians, o Alan do Corinthians, o Serginho do Atlântico, o ala esquerdo, o ala direito, o Willian fez, perdeu o pênalti também. O melhor, o Lucas Oliveira defendeu. O ala direito foi o Willian, do Jaraguá Futsal. Merecido. O pivô, o Dieguinho. Não precisa nem falar nada. O atreleiro da Liga, o melhor jogador, né? É, e o Maia foi eleito à revelação. O Maia do Minas. E o treinador levou o do Atlântico, né? O treinador é o Thiago Raup, o gordo. Isso, que é do Atlântico de Erechim. Exatamente. Então tá aí. Bacana, bacana. Vamos nessa. Vamos aqui que tem visita! Ei! Ei! Esportes, entrevista. Arena dos Esportes, entrevista. O Guilherme Borchard tá com a gente aqui. Oi! Eu posso falar? Pode, Manu. O pessoal da terceira idade, da cancha, adora ele. Porque ele é bótia. Começou. Oi! O cara nunca veio aqui, tá? Prazer, Manu. Nunca veio aqui, nunca viu a cara dela. E antes de apresentar, ela já faz isso, né? É que assim, ó, pra deixar a pessoa bem resumida. Sim, 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 eu entendi. Já pra se acostumar com a galera. Mas dá uma combinada com ele antes. Ah, desculpa. Aliás, tu sabe quem é ele? Qual é o nome dele? É Guilherme Borchard. Ah, e pronto, pronto. Arrasou. Ah! Então apresente o Guilherme pra gente. Fale dos títulos dele. Não, os títulos dele. É só pra quem ele fale. É, não, porque também já é demais. Conte-nos os seus títulos, Guilherme Borchard. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Puta, os títulos aí, alguns aí. É coisa, não, não. Vamos ficar aqui, né? Vamos falar só do JASC, que é semana que vem, né? Isso. Mas fala a modalidade que você gosta mais, tá? A gente é do Bicicross, né? Ciclismo Bicicross, BMX. Já estamos aí há 24 anos, né? Vai fazer 24 anos. Eu tive que ir correndo quando você era molequinho, cara. É, comecei com 5 pra 6 anos. A gente tá com 29 já. Caramba. É tempo. Foi bem o período que eu cheguei pra cá, em Jaraguá, na época, que eu acompanhava muito ali. O Moretti narrava. É, seu Moretti, o Moretão. Não, o Moretti e o Filho dele, né? É, o Sobrinho dele. Sobrinho, Sobrinho, desculpa. É, o Moretti narrando ali. Mas fala é Moretti. E o Moretti, o Moretti, o Moretti, agitando e organizando. Falar dele, falar do Bocha, né? Olha só, o primeiro jasque que teve o BMX foi em Blumenau, né? Não tinha tido o BMX no jasque ainda. Foi em Blumenau, primeira edição. Você ganhou aqui, não foi em Blumenau? Não, não, teve antes já. Teve, mas Blumenau foi campeão, né? Foi a primeira vez que fui campeão. Aí eu trabalhava na fundação naquela época lá. Fui lá fazer a cobertura da corrida. E diz que eu achava aquela bendita daquela pista lá, que era no bairro Fortaleza, lá, numas ruas pra cá, pra lá e tal. Aí quando eu cheguei perto da pista, vi que tava quase na hora da prova já, e não achava lugar pra estacionar. Aí quando eu consegui estacionar, já tinha sido dada a largada. Eu só corri pra pista, e por sorte, quando entrava, justamente na chegada ali, né? E o Borcha ganhou a prova. Aí eu tenho ele chegando, largando a bike no chão, aí ele abraçando o seu Moretti ali, porque o seu Moretti é um... Nossa, ele é muito emotivo, né? Ele pulou a pista, ficou icônica, né? Essa foto é maravilhosa, é uma foto mais bonita que eu tenho. Seu Moretti é abraçando o Borcha no final da prova do JASC lá, então... Que legal. Essa é a campeão do JASC, que já não foi mais de uma vez, né? Sim. Eu sou cinco vezes já. Ai, quase nada. É não, é... É penta! É penta! Será que tá pra ser hexa? Vamos lá, né? Vamos pra cima, né? Ô, Lala, diga, Manu. A gente não tenta, mas só o Borcha penta. Eu estou querendo dizer que o pessoal aqui tá dizendo que eu serei contratada ou da Praça é Nossa ou do Zorra Total. Mas eu sou aberto. Eu sou aberto, né? Eu sou aberto. Eu sou aberto, é. Mas a pergunta é pro Borcha responder já, já, porque é o seguinte. Borcha, quer fazer? Pode fazer, pelas damas. Tá, obrigada, Henrique. Aí, Borcha, no teu esporte, o que é o mais caro de manter? Assim, a gente fala por causa da bicicleta, tem que ser uma modelo mais, vamos dizer, mais superior, assim? É, com certeza. No ciclismo, o mais caro é a bicicleta, né? Em todas as provas do ciclismo, a bicicleta é uma bicicleta boa hoje em dia, geralmente é importada, né? Então, hoje é mais difícil ainda por causa do preço do dólar. No Brasil é difícil de encontrar um produto nacional bom. Hoje em dia, no mountain bike já tá tendo, mas as principais peças vêm de fora, então com o dólar alto se torna mais caro ainda, né? É, por isso que o pessoal lá dos gringos acabam levando mais vantagem sobre a gente, né? Porque eles acabam tendo um material de mais qualidade, que pra eles é um preço mais barato, né? É, pode ser que sim, mas claro, tem outras culturas, né? Vamos dizer que são principalmente a cultura, eu acho que favorece eles, né? E lá também tem o Super BMX, né? Que é uma variação, são os Estados Unidos, né? O Super, né? É, tem o Super Cross, né? Super Cross. O esporte olímpico é de um jeito, né? Diz que é diferenciada e os campeonatos são outros. Como é que é isso, cara? Não tinha que ser tudo meio padrão? Nós vamos saber. E ao mesmo tempo, nós estamos numa das melhores pistas do Brasil, que é a pista do Parque Malve, né? Você vai falar um pouquinho sobre isso pra gente. É Guilherme Borcha, nosso fera do ciclismo BMX, que vai estar na próxima semana lá na Cidade de Rio do Sul, pedalando e trazendo troféu e medalha pra nós. Medalha, 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 medalha! A alegria dos esportes! A alegria vai começar! Shitsen Fest 2022! De 10 a 20 de novembro, a maior festa de atiradores do Brasil! É na Rádio Jaraguá! Oferecimento... Posto Mime! Alto Elite Multimarcas! Top Sun! Roga! Óticas Carol! Unimed! CDM! Bellis Food Service! Genete Telecom! Rancho Bom Supermercados! Outlet Home Decor! Unisociesc! Alemice Store! Ativa Motos Yamaha! E Shopping Germânia! Shitsen Fest 2022! É na Rádio Jaraguá! Jaraguá! Ningarden é a solução ideal para proteger suas plantas do ataque das principais pragas de jardim e eliminar larvas em recipientes com água parada, evitando a proliferação de mosquitos no ambiente, incluindo o mosquito da dengue. Ningarden impede que as larvas evoluam à fase adulta e tornem-se mosquitos, eliminando-as em até 24 horas após a aplicação. Ningarden está disponível em frasco de 500 ml pronto para uso e de 30 ml para diluição em água. Cuide bem do seu jardim, cuide com o de Pio. No Posto Marechal, a troca de óleo tem toda a segurança praticada nas concessionárias, respeitando as especificações das montadoras. É serviço completo, usando os filtros necessários para um bom funcionamento do seu veículo. Agende a sua e pague em três vezes no cartão de crédito ou no débito, dinheiro ou Pix. À vista com 5% de desconto. Posto Marechal, atendendo de segunda a sábado, das 6 da manhã até as 10 da noite, na Marechal 961. Anuncie sua marca nos principais pontos de Jaraguá do Sul. JMS Publicidade. Sinalização em todas as vias do município, com placas semipórtico, defensas e logradouros em todas as vias do município. Contato pelo ARTS, 3466-7988. Está precisando comprar, vender ou alugar um imóvel? Está procurando trabalho? Quer vender ou comprar algo? Acesse o nosso portal da Jaraguá e faça bons negócios. Diáriodajaraguá.com.br São mais de 900 mil acessos por mês. Rádio Jaraguá! Arena dos Esportes. Entrevista. Muito bem, Arena dos Esportes. Entrevista. Nós estamos recebendo o Guilherme Borcha. Simples BMX, a gente espera no assunto. Qual que era a pergunta, Henrique? A gente está campeão do JASC, né? É, e qual que era a pergunta que a gente fez para ele? Cara, eu não lembro da tua pergunta, mas eu vou fazer uma outra para ele aí. Tem um problema de uma hora recente, que nem aquele peixinho Adore lá do... Ah, mano, o guarda aí a que você ia fazer, que era sobre a questão das pistas, cara. Ah, é verdade. A pista olímpica é uma, é um formato e uma plataforma de não sei quantos metros de altura. É o super, né? É, o pista de biciclose normal, ela hoje em dia foi padronizada com o gate, né? Largada de 5 metros de altura, mas pode ser inferior a isso, né? Aham. Isso já é o formato antigo, né? Pistas de biciclose normal, para tu introduzir as crianças, né? Todo mundo conseguir competir nesse formato, né? E quando o esporte virou olímpico, para se tornar mais atraente e tudo mais, eles formaram o supercross. O supercross alargado até em 8 metros de altura. Caramba! Então, no final da largada, ele chega a 60 km por hora, né? Que isso, gente! Então, é bem emocionante, né? Fica um espetáculo para quem assiste. Então, por formato olímpico, foi feita dessa forma. Então, é bem mais veloz, as rampas são maiores também, tanto de salto, né? É mais show, né? Isso, mas é um show, exatamente para exibir, né? O americano, ele tem essa, cara, né? Mas, Borussia, assim, quando a pessoa vê uma prova de BMX, ela talvez não entenda a tática que tem por trás da prova ali, a parte... Acho que é só pedalar, fazer o circuito e ir embora. Mas tem muita coisa envolvida ali, né? Tem muito toque, tem muito jogo de equipe, tem muita coisa que acontece numa prova, que para quem não tem um olho treinado ou acompanha muito o BMX, não consegue entender. Só vê a corrida em si. Mas acontece muita coisa numa prova ali, naqueles 30, 40 segundos da prova, né? É, a prova é bem curta, né? Então, a largada é fundamental nela, né? A gente fala que 80% da prova é a largada, né? Então, tem que ter uma boa largada, principalmente em questão de técnica e força e explosão, né? E tu fez uma boa largada, tu conseguiu fazer a primeira curva na frente, então tu tá já... Até porque se tu tiver no rebolo ali, rola de tudo, né? Isso, ali atrás tem contato. É um esporte de contato, vamos dizer assim, né? Acaba acontecendo, né? Às vezes não... O esporte leva ao tom também, né? Então, tu tem que ser bem rápido, ágil, né? E é um esporte individual. Na verdade, não tem esse trabalho de equipe, né? Mas, é... Claro, no JASC existe, né? Porque é cidade, mas no esporte em si não acontece isso, né? É um esporte individual e cada um por si. Acaba, às vezes, o teto batendo com outros atletas companheiros, né? Até eu lembro de uma passagem, eu tava comentando com ele das pistas que eu já fui acompanhar pela fundação quando eu trabalhava, né? Uma vez eu fui pra Criciúma. Foi a primeira vez que eu fui acompanhar o BMX, eu nunca tinha acompanhado. Cheguei lá, Criciúma com um rolinho de aquecimento e tal. Aí, a outra cidade lá com fisioterapeuta. Meus piados de Jaraguá lá, tudo sem camisa, olhando as provas rodadas. Falei, meu Deus do céu, vamos tomar um toco aqui, né? Mas tinha um cara lá que as outras equipes não tinham, que era o seu Moretti. Moretti, é. O seu Moretti, ele tem o dom, assim, sabe? Ele podia não ter a melhor estrutura, podia não ter os melhores equipamentos. Mas ele tinha alma. E ele colocava, essa alma ele conseguia transferir pros atletas ali, quando eles iam pra pista, eles faziam diferença na motivação e tudo mais. E a gente ficou campeão, foi o Popeye, inclusive que já veio aqui no programa, né? Sim, o Popeye teve aqui com a gente. Foi o Moretti, que ficou campeão aquela vez na Criciúma. É, e foi ele, acho que eu também, se não me engano... Foi dois, né? Isso, acho que ele foi em primeiro e eu fiquei em segundo, se não me engano. Foi isso, né? São situações, né? E essa paixão, ela exala. Eu, na década de 80, eu pratiquei bicicross também. Ainda era, acho que era o mais... Era extra light, aquela bicross, aquela amarelinha. Era umas coisas, assim, de fazer pista também. E a gente observava que o formato se espelhava no modelo americano, que era o top, né? Das galáxias. A gente ia, na cidade vizinha, como daqui a Corupá, daqui a Pé de Joinville, pedalando, cara. Ia até Rolândia, ia até a Pucarana, pedalando, aí corria, ficava na casa dos amigos lá, comia e tal, ia pra... Corria, depois vinha embora pedalando. Fala, meu Deus, hoje não dá pra fazer isso, né, Borges? Hoje o atleta, ele precisa descansar, precisa estar focado na... Sim, quando tu trabalha com alto nível, né, tu tem que cuidar toda essa parte, né? Mas a parte de infância, né? Eu também fazia rampa, ia nos loteamentos por aí, brincava com os amigos. É a alma do esporte, né? Isso que é o legal. E a pista aqui do Parque Balvin é uma das melhores pistas do Brasil mesmo, né? Isso, né, é verdade, como o Supercross agora vem, né, ele exige mais um... As pistas mais velozes, com saltos maiores, né? No Parque Malvin a gente tem uma ótima pista, né, em questão de estrutura, né, uma das melhores do Brasil mesmo, né? Mas a gente acaba agora pecando, né, a falta de espaço pra ampliar ela, né? Ela, a gente já... Tipo assim, o ciclismo, o Biscross, na verdade, ele... A pista, com o tempo, a gente precisa estar alterando... Alterar, né? Isso, pra melhorar, pra tu desenvolver, senão tu também enjoa, né? Fica só andando na mesma pista, né? E que cada pista é uma diferente da outra. Então, agora a gente já tá mais precisando de umas novas alterações, né? Mas a gente sempre tenta, não é possível alterar, mas a nossa pista aqui... Sempre teve atletas de ponto aqui, competições em nível nacional também, até internacional antigamente. Eu sou do tempo que a pista era ali onde é o prédio Villeneuve, ali no centro, né? Tinha um half pipe, aquele half in U, né, de skate e tal, e tinha uma pista de bicicross do lado ali. Então, sou desse tempo aí, no centro de Jaraguá. É, aquele tempo era bem diferente, né? O esporte evolui, a pista também evoluiu bastante, né? O formato de pista. Tá, e será que você falou nessa questão da pista aí, a pista do Supercross, qual que é a extensão dela? Ela tem em torno de 400 a 450 metros. Certo. Pra você fazer em... Faz em 35, 40 segundos. Com curva, salto, toque... É muito rápido. É bem, bem, bem rápido. Que louco, né? Não é fácil, não. É que assim, como eu falei, quem viu a prova, só vê a corrida em si, vê eles pedalando, mas é muito mais complexo do que isso. A gente tava comentando em Rio do Sul agora, que o Jássica vai, sei lá, ele falou, a primeira reta é muito curta. Então, se eu não largar bem, eu não consigo... Aí vem um outro porém. Ele falou, vai dar a primeira curva, né? Então, a primeira curva favorece quem tem os melhores tempos. Porque quando você faz o qualifying, tu larga, né? Aquela sequência de largada, são as raias. Então, quem tiver o melhor tempo, vai ter uma raia melhor pra fazer a primeira curva. É isso, né, Borja? Isso, isso mesmo. Então, vai ter o tomado de tempo no qualifying, né? No Jássica. E aquele que fizer o melhor tempo, ele pode escolher a raia que ele quer largar, né? Ele vai ser o primeiro a escolher. Ele vai escolher, geralmente, vai... Pisa em Rio do Sul é uma pista muito curta, né? A primeira curva é pra esquerda, então... A raia de dentro vai favorecer, né? E quem tiver o melhor tempo vai escolher, provavelmente, a raia de dentro. Boa! E isso vai... Vai favorecer, né? E se tu largar um pouquinho atrasado, já... Já era. Já era. Meu Deus do céu! A primeira curva é bem fechada também, apertada, então acaba tendo contato e... É, não pode eu cair, né, Borja? É, mas mesmo assim, se tu... Ah, não caiu, mas perdeu um pé, já fica difícil também, né? Ah, escapou do pedal, né? Tem coisa que acontece na prova ali, né? Tu tá pedalando forte, eles escapam ali um pouquinho, enfim, né? Mas, é... Eu já tava fazendo a pesquisa essa semana agora, sobre as medalhas de Jaraguá do Sul no Jássica. Desde que começou o Jássica, então a primeira edição 60 em Brusque, né? Jaraguá do Sul não foi. 62 em Jaraguá foi pra Florianópolis, foi a segunda edição. Só foi uma modalidade representar Jaraguá no Jássica em Florianópolis, foi ciclismo. Caramba! E foi uma prova de 50 quilômetros de estrada, no caso, nas ruas centrais de Florianópolis. E foi uma prova bem radical, assim, teve neguinho que ia no Rio, aconteceu de tudo um pouco lá. Que isso, cara! Mas adivinha, Jaraguá foi campeão geral do primeiro Jássica, do segundo Jássica no ciclismo, Jaraguá foi campeão geral. Jaraguá fez o segundo colocado, o terceiro e o quinto. E ganhou de Joinville. E o segundo colocado, acho que é Álvaro Pereira, o nome do ciclista, né? Foi o primeiro medalhista de Jaraguá em Jássica, via do ciclismo. Poxa, que legal isso, cara! Não sabia também. Ó, e daqui a pouquinho nós vamos querer saber do Guilherme Bocha, que tá com a gente. Como é que o BMX entrou na vida dele e o que que ele tá esperando, né? Tem a pergunta do seu visto também, né? Qual é o tamanho do aro da bicicleta? Qual é o tamanho do aro da bicicleta? Se liga aí, é o Arena dos Esportes. Guilherme Bocha, do Fera do Ciclismo, BMX aqui, ó! E a NAP Comércio de Correias tá junto com a gente no Arena dos Esportes. É uma empresa especializada no fornecimento aí de Correias, de Polias. E o Clóvis tá na área aí, né? Junto com a sua equipe, levando solução de ponta para sistemas de transmissão industrial, contando com as melhores marcas no mundo. Pra quem quer conhecer os produtos da NAP ou solicitar um orçamento, faz como, Henrique? Manda um WhatsApp, pode ser agora mesmo, pra 33710303, que amanhã cedinho o pessoal retorna, né? Ou no e-mail anap.vendas.netudo.com.br É a NAP, respeito e a responsabilidade em atender bem cada cliente! Arena dos Esportes! Essa é pra você, aniversariante deste mês! A sua Rádio Jaraguá vai te presentear com um rádio novo, personalizado! Pra participar, manda pro Watts 984650230! Uma foto do seu radinho velhinho e sua data de aniversário! Pronto! Aí é só torcer pra esse rádio exclusivo ser seu! Promoção, meu rádio novo! Só podia ser mais uma da sua! A Ginete proporciona a melhor experiência em internet de fibra ótica de alta velocidade! Mil mega por apenas R$ 99,90! Só a Ginete faz! Acesse genetelecom.com.br No Watts 4730-01-03-31 Saiu o Luiz Daí tem o Luca Luca O David O Rafael Pode pegar isso? Oito A gente coloca cinco que é o permitido, né? Pode ser o permitido Isso, né? Ah, teoria poderia, sim Claro, depende do chavemento que caiu também, né? Pode cair o cinco, é difícil, né? Deve ser a fantasia, mas não é mais fácil Isso, vai definir o tempo ali Mas são os contados para o final e seria aí Aqui na Jaraguá tem galo cantando às quatro da manhã Desperta Jaraguá De segunda a sábado, às quatro da manhã Arena dos Esportes O assunto é Fute 7, Manu Isso aí, as meninas do Figueirense foram bicampeões das Américas Lá em Santiago del Chile Parabéns, parabéns! Tania mandou um recado aqui pra nós? A Tania mandou um recadinho pra nós Manda lá, Tania Fala, galera mais simpática da rádio Meus amigos Que satisfação estar aqui mais uma vez com vocês Pra falar um pouquinho Dessa minha experiência incrível que eu tive fora do Brasil Pude ser bicampeão da América Com o Figueirense Usando a mesma camisa Em 2018 e agora em 2022 A gente foi disputar a Liga das Américas No Chile Onde fomos a única equipe brasileira O restante tudo da América Latina E cara, foi uma sensação Cara de dever cumprido Porque foi muito difícil Foram jogos difíceis Principalmente semifinal e final Onde jogamos Contra as equatorianas E contra as mexicanas Foi um jogo muito acirrado Mas graças a Deus deu tudo certo E a gente pôde trazer esse troféu pro Brasil Agradecer a cada um de vocês Que cara, vocês fazem parte disso Por todo o apoio que vocês dão pro futebol feminino Eu sou grata por ter pessoas assim do meu lado E cara, gratidão mesmo É isso que eu tenho pra falar pra vocês É o troféu do Brasil Né, bicampeão da América É uma sensação que Indescritível, cara Olha É único, é único Graças a Deus deu tudo certo E agora é só comemorar Um grande abraço pra todo mundo aí Fique com Deus Beijo Valeu Beijo, Taninha Obrigado Obrigado você pelo carinho Pela atenção E parabéns, meninas Vocês são feras E... Henrique Diga No futebol primeiro e segunda divisão E Kiko, como é que ficaram os resultados do final de semana? Vamos lá Atlético e João Pessoa Aquele clássico, né? Quando o Cezinha contra o Magrão Ficou no 1x1 nos titulares E nos aspirantes O Atlético goleou por 5x1 Opa Lá na Vila Lalao, né? E na segundona O Rimolha venceu por 1x0 o Vitória Na final da segunda divisão E no aspirante O Vitória, daí no caso, né? Perdeu pro Santo Antônio por 2x1 Então o Vitória perdeu no titular e no aspirante E no outro final Tá equilibrado ali no titular 1x1, primeiro jogo E no segundo O Atlético deu um passo bem grande Pra ficar com o título E como é que ficou aí Pra... Pra zerar o segundo jogo? Então, sábado agora Dia 12 É a final da segunda divisão Tá? Então eles vão desmembrar A segunda é o sábado agora E a outra final vai ser Lá no Rio da Luz Lá no Campo do Vitória Isso, vai lá Pra aprender a falar em alemão Lá com o pessoal É, uma vez Já faz o curso antes ali Porque eles falam em alemão no bar lá Então, lá vai ser a final da segunda E a da primeira divisão É dia 19 No João Pessoa Tá aí a dica, então Todo mundo convocado Pra acompanhar Essas fases E só pra repassar aqui, gente Convocação do técnico Tite Pra seleção brasileira Goleiro Zalisson do Liverpool Edelson do Manchester Manchester City O Everton do Palmeiras Laterais Danilo da Juventus Alexandro da Juventus Daniel Alves do Pumas Alex Teles do Sevilha Zagueiros Militão Real Madrid Marquinhos do PSG Thiago Silva do Chelsea E Bremer Só pra lembrar aqui É, tá lá o goleiro do Palmeiras Está aí representando o Brasil E Everton Ribeiro do Brasil E Everton Ribeiro também Com o Flamengo Vamos de entrevista Arena dos Esportes Entrevista Entrevista Guilherme Borcha Nós vamos aqui fazer um salve Ô Guilherme, quem é o Casca Grossa aí que você vai enfrentar nos Jogos Abertos? Que é a pessoa ser batida aí? Pode falar o que tu fez ali Pode falar Aquele que estava acompanhando na rádio e não viu Que ele apontou pra ele mesmo E falou assim Sou eu, Casca Grossa Não, mas tá certo A gente tem os atletas de Brusque, né? Principalmente Que estão muito fortes Que vão ser os principais adversários Eu vejo aí, né? Esse é o ponto, né? E ao mesmo tempo Quem que você aproveita aí Pra agradecer essa galera Que vem junto contigo aí Que vem dando a força, suporte Pra você estar conquistando esses resultados Agradecer a CECEL, né? A Secretaria de Esportes de Jaraguá do Sul E a Prefeitura, né? Que dão um baita apoio Tanto pra equipe, né? Quanto pra todos os atletas Também a Estação Saúde, né? Treinamento físico Overbike, né? Questão de manutenção da bicicleta E a Free Day Que é meu patrocinador também Lá do Rio Grande do Sul Mano, uns tênis da hora, hein? Opa! Pô, e esse aí não pode esquecer Agradece que a Fernanda Tá ali na live Desde a hora que abriu a live hoje Quem que é a Fernanda? Esposa do Guilherme A esposa? Ô, Fernanda Ele tá aqui sim, viu? Isso aí, um beijão pra ela E o filho do Benício também Ah, o Benício tá junto lá E tem mais gente que passou Pelo Arena aqui Que vai estar competindo no JASC O Lucas vai estar lá no JASC No Downhill O Popeye também Lucas, o Exler, né? Você falou? Então tem uma galera Que já passou por aqui Que vai estar lá competindo no JASC Junto com o Borja Ah, não tem a dúvida, gente Vamos pra cima aí Façam uma boa prova A gente tá na torcida aqui Nós vamos ficar um pouquinho Vai entrar a Voz do Brasil Aqui na rádio Mas a gente continua aqui No Insta Do Arroba Arena dos Esportes E, bora, desejamos Muito sucesso, tá? Obrigado E vamos pra cima Então é a dúvida disso Manu Até segunda-feira que vem Lembrando que estaremos Yes, get slow Aê, vai ser a segunda-feira do ano Siga a 2020 Vai ser a nossa Já vai ser o nosso encerramento, tá? É, siga a Santopeia Siga a Santopeia Valeu, Henrique Valeu Valeu, gente Vem aí a Voz do Brasil Tchau Arena dos Esportes em Brasília, 19 horas está no ar a voz do Brasil as notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje e vamos ao destaque do dia começa a conferência do clima da Organização das Nações Unidas no Egito Brasil vai mostrar ações na produção de energia limpa e buscar novos investimentos Márcia Fernandes no centro do debate estão a proteção ao meio ambiente a segurança alimentar e hídrica o futuro da geração de energia elétrica e formas de desacelerar o aquecimento global e você também vai ouvir na voz do Brasil faltam seis dias para o início do Enem e pessoas com deficiência têm acesso a recursos de acessibilidade para fazer as provas Gabriela Noronha vídeo-prova com a tradução de itens em libras prova em braille ou com letra ampliada mesa para cadeira de rodas esses são alguns dos recursos disponíveis para os participantes do Enem esse ano e por falar em acessibilidade vamos dar detalhes da edição do álbum de figurinhas da copa do mundo que está sendo entregue para deficientes visuais hoje na apresentação da voz do brasil eu gabriela mendes e mariana jungman e para assistir a gente ao vivo na internet acesse voz.gov.br como controlar a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera e os impactos das mudanças climáticas no dia a dia das pessoas e como promover uma transição energética para fontes sustentáveis e seguras temas que serão tratados na 27ª conferência do clima da organização das nações unidas que começou no domingo no Egito e o Brasil que tem 84% da matriz de energia proveniente de pontes limpas vai mostrar o que tem feito e buscar novos investimentos na área a conferência das nações unidas sobre mudanças climáticas no Egito deve reunir mais de 40 mil pessoas de 190 países no centro do debate estão a proteção ao meio ambiente a segurança alimentar e hídrica o futuro da geração de energia elétrica e foco o